Salve favela, mais um pódio louco, louco solitário aqui na mesa com um convidado mais que especial vamos trocar ideia sobre música, sobre várias coisas, sobre a arte, já falo quem é, de regra uma poesia e aí já falo quem tá comigo nessa mesa que hoje o papo é cabeça e tem muita coisa pra gente aprender aí, hein? E a poesia é do livro Favela em Ação, Islan Capão, da minha amiga irmã Asirio Doiá, que chama São Paulina. Me disseram que para sobreviver nesse mundo só de três maneiras, sendo bêbado, apaixonado ou poeta. Bom, poeta? Poeta eu já sou e bêbada, nesse instante me encontro, um grande excesso de vinho barato e a sua conversa aberta no celular me diz que sim, vou sobreviver, pois sou uma poeta apaixonada e bêbada. Você me inspira, incita e me irrita, quando insiste em continuar sendo o São Paulino. Você ficaria bem mais linda na camisa do gigante Corinthians. Mas fazer o quê, né? Gosto não se discute. Me lembro até hoje daquele nosso primeiro beijo. Com gosto de cerveja, eu tinha um compromisso, mas sua boca, especialmente a sua presença, não me deixava indo embora. Como é que a bandida aqui foi se entregar assim? O seu sorriso foi ceiteiro, o seu olhar feiticeiro, quem se dizia treinadora, virou jogadora. E a vitória foi toda sua. E esse coração não tivesse sido tão usado, a sua passagem nele seria mais fácil. Mas com o tempo ele foi ficando empedrado. Mesmo que eu sinta, ele constrói muros para não te deixar entrar. Não é culpa sua eu te afastar. Mas também não quero que vá embora. Então, bora manter a amizade? Sei que não é o que eu quero. Mas, se de alguma forma nos fizermos bem, não foi à toa que nos encontramos naquela tarde de sexta-feira, onde eu me arrependi de não ter ido contigo. Aquele compromisso não ficou decidido. Não ficou decidido nada. Só me fez perder meu tempo, que eu poderia ter perdido ouvindo você falar. Quem já me escutou falando de você sabe que o que eu mais elogio em você são seus olhos, a sua cara de brava e o seu jeito lindo de falar. E o Pó de Louco começa assim, com a poesia e o meu amigo, o irmão Vinícius Duarte. Prazer, irmão. Salve, irmão. Prazer todo meu. Uma honra ter você na mesa aqui, no Pó de Louco, com o Louco. E fala pra mim, irmão, Vinícius Duarte. Quem é? Bom, meu nome é Vinícius Duarte, meu nome normal mesmo, de pessoa, dado pelos pais. Tenho 25 anos, artista independente. E basicamente é isso. Tenho alguns lançamentos feitos, alguns trabalhos. E tamo aí na pista. Tamo aí na pista. Há quanto tempo? Cara, eu canto desde os 14 anos de idade. Hoje eu tô com 25, vou fazer 26 agora em fevereiro. Vamos fazer 12 anos. Então já é uma caminhada de onda já. Tenho história pra contar. Dá pra dar. Te deu umas canetadas aí já, né? É, tenho história pra contar. Nessa pegada pra fazer 12 anos, sempre cantou o que você escreveu, o que você escrevia? Ou tipo, começou cantando de pessoas que você admirava o trampo e aí foi despeitando essa vontade de escrever, essa vontade de cantar? Então, o meu contato com a música foi da seguinte forma. Bom, na minha família não tem nenhum músico, então não tem nenhum tipo de influência. Mas eu sempre gostei muito de rima. Então na época da escola tinha aquela brincadeira. Um dererê, um dererê, um pra mim, um pra você. Um dererê, um dererê. E aí, todo mundo brincava com isso na escola e aí eu começava a brincar com isso. E eu sempre me destacava entre os amigos, entre os coleguinhas, na brincadeira, na zoeira. E eu sempre gostei de escutar muito música. Então eu escutava, aí eu escutava a Charlie Bravo, ficava tentando decorar as linhas, ficava tentando aprender. E aí quando eu fui me ver, eu já tava escrevendo, já tava fazendo alguns rascunhos, algumas coisas. Até eu queria a coragem de gravar a primeira música. Que aí levou quanto tempo? A primeira música que eu gravei, eu gravei no estúdio do Engel, né? Que fica próximo, o antigo estúdio funk positivo, né? Fica ali na Caixa d'água, né? No Joaniza, né? Na Joaniza, Caixa d'água. Na Cidade Ademar. Na Cidade Ademar, nessa região. E aí foi a primeira música que eu gravei com a produção de dia já do CSP. Eu gravei, eu tinha já 15 anos já. Levou mais ou menos um período de um aninho ali. Até que não demorou muito, então. É, eu sempre tive coragem. Eu sempre fui assim, porque é meio tascado. E tipo, mas você já fazia alguma apresentação já nesse tempo? Não, não. Tipo, só na brincadeira ali, só na resenha. Só na brincadeira, aí o pessoal falava, pô, você tem talento, por que você não tenta? E tal, e de imediato assim, talento, talento, até que não tinha muito, mas tinha muita força de vontade, aí a gente vai aprendendo e se aprimorando, né? Não era muito bom, não. E nessa pegada já foi a da sua, da sua escrita mesmo? Isso, nunca cantei música de outras pessoas, tudo da minha vertente mesmo, tudo da minha altura. E aí, sempre foi num rap, num trap, qual que é a linhagem que você... Eu comecei cantando funk, né? Eu comecei a cantar funk, aí não lembro o ano exatamente, mas quando eu já tava com 16 anos, eu comecei a frequentar a igreja e eu comecei a ter mais contato com rap. Por que na igreja eu tive mais contato com rap? Porque as pessoas... Na igreja tem muita gente que canta rap e gospel, muito, tem muitos grupos. Então, com isso, eu fui ter um contato com rap e fui me achando, vendo... Antes que eu tinha mais talento, antes que eu tinha mais facilidade pra estar escrevendo e contando. E, tipo assim... Como na igreja sempre tem a parte do rap, né? O rap sempre foi aceito na igreja, assim, né? Sempre teve essas pessoas cantando um rap... Com banda e tudo mais. E, tipo assim, tem uns raps... Que é cantado pelas pessoas dentro da igreja, assim, que é pesadíssimo, né, mano? Apesar de falar... Muito bom. Sim, sim, sim. Tem... Na época eu cheguei a fazer uma música que se chamava Povo da Cruz. Essa música ela relatava... Na época eu tava tendo... Tava passando nos jornais bastante reportagem sobre o povo da cruz. Que eram as pessoas... Os islamitas que estavam morrendo lá e tal. E aí o pessoal falava que era o povo da cruz e preferiam morrer do que negar o próprio Deus. Que aí era... Era o povo da cruz. E aí eu fiz uma música com esse tema, né? Que aí teve um congresso na igreja que eu frequentava na época. Que era exato... Que o nome do tema era Somos o Povo da Cruz e eu fiz a música Povo da Cruz. E aí ligou uma coisa com a outra e acabou dando uma alavancada na música na época. É, já aproveitou já a oportunidade ali de você também mostrar o seu trabalho também, né? Na época abriu algumas portas, né? Eu cheguei a fazer apresentações, cantei no ginásio de Barueri. Tinha por volta de 8 mil pessoas mais ou menos. E foi isso, né? E isso me deixou bem... Bem curioso. Como que foi? Você falou que começou a cantar com 14. Com 16, com 15 já gravou seu trampo, né? O primeiro trampo, né? Com 16 já tá ali cantando pra 8 mil pessoas. Como que é esse processo? Como que é esse nervosismo pra subir ali, cara? Então, é... Falar que não trava a sua perna, trava sim. Eu acho que também... Até hoje existe isso. Eu vou fazer uma apresentação e ainda fico um pouco nervoso. Eu não... Até mesmo porque se isso um dia deixar de existir, eu acho que perde a graça. É gostoso essa sensação de... Cada momento é o primeiro. É, só que eu não me sentia confiante porque eu ensaiava muito. Eu sempre fui muito de treinar. Então, e na igreja tem esse costume. As pessoas ensaiam, as pessoas... Então você já sobe um altar em cima de um palco e já saberam o que você vai fazer. Então, em relação a isso, eu era tranquilo. E tímido, eu era um pouco. Mas, depois que você dá o primeiro grito no microfone... Mas já era. Aí já era. É, a arte faz isso, né, mano? A arte, ela tem esse dom, essa essência, essa magia de tipo, mano... É agora. Vamos lá, se entrega, a sua vez. Esquece quem tá lá na frente. E vamos, e vamos. Vamos fazer o que a gente aprendeu. E é isso. É isso, cara. E... Fala pra mim como que foi, mano. Nesse show, você cantar pra 8 mil pessoas em outra cidade, né? Porque você é de São Paulo. Fui pra Barulhi, né? Fui pra Barulhi, como que foi? No município, no caso, né? É... Bom, foi a experiência de você chegar num local onde você não conhece ninguém e existir algumas pessoas que já te conhecem. Pô, isso é muito legal. Reconhecimento. Eu acho que antes de... Tipo assim, eu não tenho fama ainda na Nó de Cris, mas o reconhecimento é o que a gente mais quer, cara. Tipo, você ter o reconhecimento pelo seu trabalho. Ou seja, você vê que existem pessoas que te esculpem, que querem ouvir a tua ideia. Então, isso é muito interessante. Então, a sensação foi maravilhosa. Entendeu? Você vê que existem pessoas que admiram o seu trabalho. E, normalmente, pessoas próximas da gente costumam valorizar menos do que pessoas de longe. As pessoas de longe, elas criam uma expectativa. Pô, eu quero estar perto, todos os nossos doados. E as pessoas que estão do lado todo dia, às vezes, não tem noção de quem você é muito e tal. Não valoriza muito. E é isso. Então, a sensação que eu tive foi essa. Uma sensação ali momentânea de aceitação, de ter um reconhecimento. Você falou algo muito importante. E eu me pego muito pensando nisso, cara. Eu sou um cara que eu gosto de refletir bastante, de ler. E tem algumas coisas que eu vejo e não consigo compreender ainda. Como, por quê? Que as pessoas mais próximas, que seria que poderia nos fortalecer muito mais, não nos fortalece, de alguma forma. Parece que, tipo, eu meio que vejo, tipo, parece que se sente ameaçada. Sei lá, mano. Ameaçada pelo, tipo, pô, o Vinícius do Arte, ele canta. Ele tem um talento. Pô, vou falar pra ele que ele canta, mano. Não é vergonhoso chegar em você e falar, mano, você canta pra caramba. E as pessoas, tipo, guardam pra ela. Por mais que, tipo, assim, às vezes ela escuta o seu trampo na surdina ali, tá ligado? Ela põe o seu trampo e, tipo, mas não tem coragem de falar, mano. Eu acho que isso daí é briga de ego. Cara, pô, o que que tem eu achar da hora a música de fulano? Eu acho que a música, a arte, tem espaço pra todo mundo. E não tem necessidade de um pisar por cima do outro ou criar esse top 10 como se criam, sabe? Eu acho que isso tem espaço pra todo mundo, todo ritmo musical. Se escutam de tudo. O Brasil, o mundo, ele é muito grande. Então não tem por que se criar esse egoísmo. E as pessoas criam. E é mais pelo fato do, acho que, o contato se torna algo comum. Aquilo que a gente não tem contato todo dia, que nem uma comida. Vamos lá, sei lá, eu gosto de estrogonofe. Se eu comer estrogonofe, eu gosto de comer estrogonofe. Mas se eu comer estrogonofe todos os dias, vai se tornar uma comida normal, igual a alvo e feijão. Não vai ter mais aquele dia especial do estrogonofe. É mais ou menos isso. Então, é por isso. Então, você tá ali todos os dias naquele local, as pessoas entendem que você já é da mim. Então, torna algo comum, algo normal. Eu, tipo, hoje eu tô com 35 anos. Eu escrevo desde pequeno, mas eu fui entender o que eu fazia em 2015, 2016. Não entendi o que eu escrevia. Tá ligado? Eu não tive ninguém perto pra falar. Tá ligado? Por mais que eu deixasse as minhas escritas ali guardadas, aí no final do ano eu jogava fora. Porque, tipo, não fazia sentido assim, tá ligado? Até que aí eu fui me deparar com uma poesia marginal. E aí eu fui entender o que eu estava escrevendo. E foi na onde que eu comecei a mostrar pra outras pessoas, criar coragem de mostrar pra outras pessoas. E as pessoas falaram pra mim. Não desistem, continuam, pá. Só que sempre foi as pessoas de fora. Né? As de perto. E aí, um barato que eu não... Eu tenho dificuldade de lidar com isso. Como que você lidar? Quando que depois que você já tá caminhando no seu processo de trampo, e aí é uma pessoa que, tipo, nunca sequer falou do seu trampo, nem sequer foi prestigiar seu trampo alguma vez, ou falou, mano, escutei sua música, sei lá. Como que você lidar depois que você tá com um trampo já pronto, já feito, já tendo uma carreira já estruturada? Sua carreira é estruturada já. Eu vejo o seu... É, tamo aí. Você não... Eu falo estruturada assim, porque, tipo, você é um artista dependente. Certo. Tá ligado? Você faz por você e com você. Lógico, você precisa de outras pessoas pra fazer, pra finalizar. Te auxiliar. Te auxiliar. Até pra estudar, pra beber em fontes diferentes. Mas você é um cara já pronto, mano. Você é um artista pronto. Você escreve, você canta, você produz. Você não tem medo de ir até o palco. Você não tem medo de meter a caneta ali, errar e corrigir, tá ligado? Então, você é um artista. Como que você lidar com o que depois de... Você tá estruturado. Hoje, lógico, precisa melhorar. Como a gente é, né? É mutante a todo momento. A gente tem que estar procurando melhores. Mas como que é esse processo de você ver, pô, mano? Essa pessoa nunca vai... E a gente vai falar que, não, sempre acreditei em você, de não sei o quê. Como que você lidar com essa situação, mano? Eu tenho dificuldade. É. É uma pergunta difícil de ser respondida. Bom, eu... Pra mim lidar com isso daí, ó. Meio que eu já sei que isso vai acontecer. Sabe? Porque, tipo, eu trabalho muito... Eu acredito muito no trabalho duro. Entendeu? Então, é um super... Pra mim chegar em algum lugar, é... O vencedor, o cara que tá ali correndo, que tem uma corrida, que ele chega em primeiro, ele sabe por que ele chegou em primeiro. E se você perguntar pro cara que teve um resultado humilde, que chegou em último, ele não vai saber te responder. Ele vai falar... Ah, não tive um bom dia, que não sei o quê. Ele vai vir comigo. Desculpa. Então, é... Eu acredito no meu sonho, eu acredito no meu potencial e eu sei onde eu vou chegar. Por quê? Porque se eu não for o primeiro a acreditar, entendeu? Ninguém vai. Como é que você quer que alguém tire dinheiro do bolso pra investir na sua carreira, pra ser um investidor em você, se você nem mesmo tem coragem de investir em você mesmo? Sei. Então, é... Eu já sei o que eu quero, eu sei onde que eu vou chegar e eu sei que isso é só questão de tempo. Então, é... Esperar reconhecimento das pessoas próximas, eu não escolho, eu não espero muito. Porque, normalmente, as pessoas, quando a gente chega em algum lugar, as pessoas que estão do seu lado, elas se incomodam pro teu sucesso. Em vez de elas ficarem felizes, elas se incomodam. Ah, mas tem aqui fulano de tal que saiu do mesmo lugar que eu, que morou no mesmo bairro que eu, que teve a mesma criação, tá em um lugar e eu não tô. Em vez de ela ficar feliz, ela se sente incomodada. Então, é... Ameaçada, né, mano? É, meio que... Eu já sei, é questão de tempo. Então, tudo que você faz, que é bem feito, a tendência dá certo. E vai dar certo, sabe? E vai dar certo. Eu tenho muita fé nisso. Então, é só questão de tempo. Então, essas pessoas, pô, eu sempre soube, eu também ia saber o que você me faz. Entendeu? Já esperava essa ironia. Eu já esperava. É foda, é delicada. Lidar com pessoas é delicada, né, mano? Independente de lugares, sempre foi delicada, sempre vai ser delicada. É isso aí. E nesse processo, irmão, você subiu no palco, cantou, né, na igreja. Foi na igreja pela igreja ou foi na igreja por você? Não entendi. Porque às vezes a gente sobe no palco, mano, pela igreja, tá ligado? É, pela igreja. Eu não tô lá, tipo, não tô confortável ou vou lá, tipo, como obrigação, tá ligado? Não é um bagulho que eu queria estar lá, tá ligado? No período que eu cantava na igreja, eu não visava dinheiro e eu não visava nenhum tipo de sucesso ou algum tipo. Eu literalmente cantava com o pensamento em ajudar o próximo, sabe? Às vezes você tá ali cantando, às vezes você tá vendo uma pessoa ali embaixo, uma pessoa que precisa de um abraço, precisa de um, sei lá, um conselho, esse tipo de coisa. Entendeu? Como eu estava conversando antes, as pessoas são muito carentes. Então, o meu papel principal, quando eu cantava na igreja, não era ser um cantor, era ser um nevito. Então, o pensamento era totalmente diferente do que eu tenho hoje. Eu não cantava com o pensamento em agitar quem tava ali embaixo. Eu cantava com o pensamento em trazer uma mensagem pra quem tá me ouvindo. Então, é diferente. Hoje, o Vinícius Duarte, ele tem outro foco, ele tem outro objetivo, então é um pouco diferente isso, sabe? Mas no período da igreja era isso. Então, não era pra ser um show, nem um espetáculo. Era pra ser algo que ajudasse quem tá ali, sabe? Trazia uma felicidade. Porque, às vezes, tinha muitas apresentações que a gente fazia totalmente de graça, que a gente não ganhava nada, sabe? E qual que é o benefício disso? O benefício é você ver uma pessoa que talvez não teve nenhuma felicidade naquele dia, não tem pra onde ir, não tem o que fazer. Às vezes, até um morador de rua tá entrando numa igreja, sabe? Às vezes, é a felicidade que ele vai ter naquele dia. E você poder fazer parte desse momento. E você poder fazer parte disso. Você poder fazer parte disso. Que nem eu fiz, eu fui cantar com o da rua, a gente pegou uma caixa de som e fomos cantar na Praça da Dionísia. Eu vi. Eu tava em casa, a da rua falou assim, mano, tô com vontade de cantar, cara. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é. Vamos comigo na Praça da Dionísia, eu tenho vergonha de ir sozinho. Ele falou, eu falei, vamos aí. Você tem a caixa, o microfone, tem? Então, eu falei, vamos aí. Colocamos as coisas no cara no fundo. E aí, o pessoal trabalhando, o pessoal não dá muita atenção, o pessoal passa na rua. Mas você, os moradores de rua, o pessoal vai lá e dança com você e te abraça. E pra mim, isso não tem preço, fazer a felicidade do povo dessa forma, sabe? O da rua é um rapaz super importante, assim, né? O rap, a joaniza, a nossa quebrada. Foi na hora que eu te conheci, na casa dele ali. Sim, sim. E, cara, o da rua, mano. Salve, da rua. Forte abraço, irmão. E, sei lá, mano, é um moleque com um coração mais do que ele. Porque ele sempre quer acolher, né, mano? Ele sempre quer... Ele é um paizão, assim, não. Ele tem um espaço dele lá na casa dele, o estúdio dele, né? Onde, cara, ele faz o que ninguém faz na quebrada ali. O que é? É um trabalho social muito importante. Tem muitas pessoas, muitos artistas que hoje se perdem no mundo da droga. Sabe? Tipo, se perde nesse caminho, assim, sabe? É, porque muitas vezes, hoje, pra você ter acesso a um estúdio, ah, você tem um equipamento. Pra você, pelo menos, se ouvir, é muito caro. E a grande maioria dos artistas é o periférico. Não tem condição. A gente não tem condição de comprar um microfone da hora, uma placa de áudio da hora, uma caixa boa... De som decente, né? De som decente, sabe? Então, muitos acabam desistindo e abrindo mão, porque é um meio muito caro. Você fazer música é caro. E aí, ele tem esse espaço e ele fornece pras pessoas irem lá ensaiar, treinar, entendeu? Criar uma expectativa de incentivar a pessoa a sonhar. Isso é muito importante. Porque o sonho é o que nos mantém vivos, cara. O dia que, sei lá, a sua vida perdeu o sentido e você não tem mais por que sonhar ou por que continuar, você morreu. Você só tá sobrevivendo. E ele faz esse trabalho, é muito importante, mano. Ele leva a molecada lá e tal, o pessoal canta e faz a felicidade, mano. É. Da lua e da hora. É um paizão pra gente. Ele é foda, ele é foda. Ele respira, né, mano? Ele respira a todo momento e, tipo, parece até brincadeira, mas, pô, é 24 horas, né? Ele tá lá no barulho da mosca, né? Sim, mano. Ele vive disso e é o que mantém ele, né? É o que mantém ele vivos e atingos e tudo mais, né? Ele é foda, mano. E você sempre morou na Joaniz ali? Sempre morou lá. Sempre morou lá. Sempre morou na Joaniz, não fui pra loja não. Caraca. E, tipo, assim, aí você fez esse trampo com 16 anos, no Barueri. Certo. E o que aconteceu depois disso? Continuou nesse mesmo trampo, nesse mesmo formato? Mudou um pouco o pensamento por ter visto outras pessoas, é outra cultura também, porque é outro município, como você falou. Como que foi sua volta pra São Paulo? Depois de ter se apresentado pra todo esse público, como que... O que que te trouxe de bom? Aí ele falou, mano, eu preciso melhorar disso, pô, isso me alimentou, isso me fortaleceu. Como que foi essa volta? Bom, é... Quando você volta, você se depara com a realidade. Desceu do palco ali, é outro momento, né? É, entendeu? Realidade. Pum! Terra chamando Vinícius. Mais ou menos isso. Então, é... Trouxe uma visão de que é possível. Sabe? É que nem quando, sei lá, você grava a sua primeira música, aí você divulga, divulga, ninguém escuta. Aí você grava a segunda, terceira, quarta, ninguém escuta. Aí você grava uma ou outra, escuta, você vê umas pessoas compartilhando, você vê que alguém começou a postar, aí você começa a ter, pô, mano, legal. Aí daqui a pouco, você ganha o seu primeiro cachê, você ganha o seu primeiro pagamento da música, aí você fala, existe possibilidade. Então, o que me trouxe é essa sensação de que é possível. Sabe? Porque, quando a gente começa a fazer música, é um sonho muito distante, cara. Tipo... É caro, né, mano? É caro e a gente não sabe nem por onde começar. Tá, eu vou gravar a minha música. E aí? Ah, eu vou escrever pra solta foto. E aí? Ah, eu vou fazer um clipe. E aí? Tá entendendo? Tipo... O que você vai fazer depois disso? E depois... Ah, eu vou fazer um EP. Tá, e aí? Então, é difícil. E aí você... Eu comecei a ver que existe a possibilidade de eu viver da música, que existe a possibilidade de eu chegar onde eu quero, que não é tão impossível assim, entendeu? Eu pude ver que nem tem o... Não sei se você conhece a MC Marques. MC Marques não. Acho que não. MC Marques é aquela... Não sei se em Deus é por não. Já ouvi a música. É um fã. Então, mano, o moleque, ele, mano, ele colava no estúdio doendo, que foi o primeiro estúdio. Direto, mano. Direto. Direto. Ele tava sempre lá. Ele, eu li os caras. Os caras tavam sempre pra ali. E você... E eu vi os caras estourarem ali à frente. Um cara que, às vezes, muitas vezes, não tinha dinheiro pro par... Ô, mano, tem como você me ajudar aí com o dinheiro da condução pra mim pro estúdio? Parque, não sei o quê. Esse mesmo cara é esse cara que tá vivendo isso. Então, você olha, você fala, mano, é possível. Se ele consegue, é possível também. Hum, acreditar, né, mano? Sabe? Tipo, é que não existe nenhuma diferença, mano. Sabe qual que é a diferença de você pra um poeta que deu nome? Nenhuma. É só questão de tempo. Você vai chegar onde ele chegou. É só trabalhar e serviço duro. Trabalho duro é isso. É a chave. Caraca, que top. É isso, meu irmão. É isso, meu irmão. É isso. E tipo, isso foi com 16 anos, você ficou... Aí hoje você não faz parte da igreja. Não. Porque você tem o seu trampo independente e mesmo desvindo o rotodinho da igreja. Sem nenhum rótulo, né? Tipo, sem nenhum rótulo religioso, nem nada. Nem nada. É simplesmente o Vinicius Duarte investindo. Eu sou mais um cantor aí. Vamos dizer assim, cantor, produtor musical e designer digital. De lá pra cá tive que aprender muitas coisas pra continuar fazendo isso. Investir em você mesmo, né, mano? Investir em mim mesmo. Conhecimento. Conhecimento é tudo. Troca de informações que é muito importante. Entendeu? Nessa linha assim do tempo, vou passo a passo até chegar nas músicas e tudo e tem outras coisas aí de cedo, de trampo tudo. Você ficou... Como que você era conhecido dentro da música gospel? A sociedade me chamava de MC Vim SP. Vim? SP. Era pra ser vinho, né? Só que aí já existia um na época, né, que ia ser vinho de vinho novo e tal. Era nesse contexto. Eu falei, quer saber de uma coisa? Tira o O! Aí fica o Vim. MC Vim. Aí ficou MC Vim SP. Aí era MC Vim SP. Aí depois, quando eu me desvinculei desse rótulo, fui pra Vinicius Duarte. Que é o seu nome mesmo. É o meu nome mesmo. E também por que eu não quis colocar MC? Porque quando você põe MC, as pessoas te rotulam algum ritmo musical. Ah, o MC faz uma rima aí. Irmão, eu canto. Sabe? Esse negócio é chato. Sabe? Tipo, sabe? Faz uma rima aí. Ah, mas você é MC e não rima? Não, mano. Eu canto. Eu faço música. Você quer ver uma música minha? Eu te mostro. Tá aqui. Então, mais ou menos, então, por isso que foi o motivo principal de tirar o MC. Porque eu sou um artista. Eu não sou um... Como se dizia assim? Um rimador. Sabe? Eu acho que rimador é outra coisa. Até mesmo porque frequento batalha de rima, frequento, mas pra assistir. Entendeu? Eu vou ali pra curtir, pra conhecer, pra aprender também. É, pra conhecer, entendeu? Pra beber em outras fontes também, que são super importantes, assim. E até prestigiar também de pessoas que... Pô, de colegas nossos, amigos, nossas pessoas que a gente não conhece acaba conhecendo. Batalha de rima, eu fui em duas. Fui na Batalha na Zona Norte de Santana e fui há pouco tempo na Batalha de Adema. É, da Praça da Moça ali? Não, o da Praça do Esquente, lá embaixo, de frente à Fábrica da Cultura, ali na Eduardo Esquiva, ali? Tem lá também, não conheço. Tem lá, tem lá de sexta-feira. E quem organiza lá é o Du. Ele veio aqui também, sensacional. Eu falo que é o Snoop Dogg brasileiro. Bande, igualzinho. Igualzinho, mano. Da hora, gente boa pra caramba. Aí, aí gostou também o Duas Vidas aqui, que é de lá também, que participou. Hoje tá, pode levar que aposentou da rima. Mas sempre tá prestigiando, sempre que tá fortalecendo. O Nanji também. E eu, admiro, admiro. Mano, tem esse talento pra rimar. Ah, eu acho muito louco. Mano, eu não consigo ter essa cabeça não, cara. É muita informação, mano. Sim, e os MC da atualidade tá num nível absurdo, cara. Você olha, e foi, é algo que, eu não sei quanto tem, mas de uns anos pra cá, tem crescido muito essa cultura. Eu acho que foi na pandemia. porque o que acontece, na pandemia, tinha batalha de rima? Tinha antes, mas eu acho que não com a proporção que se tem hoje. Com a visibilidade, eu quero dizer. porque chegou na pandemia, não podia mais fazer presencial. E aí, o movimento não pode acabar, eles começaram a fazer lives. E aí, foi onde teve o crescimento de rede social nesse meio. E aí, se expandiu um monte. Hoje, as batalhas, tem, tem a Batalha da Norte, Batalha da Brasilã, Batalha da Aldeia. E são batalhas grandes, com estrutura de palco, de show. Com mais de show. E eu percebo que essa mudança foi da pandemia pra cá. Eu acho que por conta do, eles tiveram mais visibilidade nas plataformas aí. Tem coisa que não tinha tanto antes. Você fala dessa pegada assim, não sei se você conhece a Medusa. Conheço. Conheci ela pessoalmente, na Batalha do Caos. a menina, né? Ela fez um tempo pra Varandarilha. É, pô mano, ela tá viralizando na internet. Eu vi, foda, é uma daqui da quebrada. É, é da quebrada? Não sei, mano. Eu vi ela nessa, nessa Batalha da Rima, que o do, até só pra pontuar, essa, essa Batalha de Rima, de Diadema, foi a primeira da BC, mano. Então, eu não sei se ela é da quebrada, mano. É que ela sempre tá por aqui, que nem a gente já não conhece você de skate. Então, eu conheci ela na Batalha de Rima, é, Batalha do Caos. Ela foi lá pra rimar, Batalha do Caos é organizada pelo meu irmão, Kazui. Né? O Kazui é um dos membros da Tempo, Porque a pouco a gente fala. e aí, ela tava lá rimando e tal, no dia, ela tava do meu lado, eu não sabia quem era ela, se eu soubesse, eu tinha pegado o telefone dela, mano. Vamos lá, aí, aí, é, ela tava lá, rima, rima super bem, mano, foi tipo, na minha opinião, foi um dos destaques lá, ela não chegou a ganhar a Batalha, no dia, eu só não me engano, quem ganhou foi o Silver, mas, ela foi um dos destaques, e, pô, mano, uma menina do coração super puro, velho, você vê que, mano, ela é uma humildade total, total, e aí, é, eu conheci ela, aí passou coisa de, um mês, ela lançou essa música, Andarilha, clipaço, clipe top, mano. mano, tipo assim, é aquele clipe simples, mas com a qualidade muito top, mano, ela pegou o simples ali, fez um troco muito foda, e aí, é, conheci ela, muito humilde, mano, muito humilde, de verdade mesmo, e, pô, o trampo dela, mas tem react do Z3, tem, mano, parabéns pra ela, o trampo bonito. Não, ela é top, assim, tipo, eu conheci ela nessa batalha de rime de Ademna, e, que nem você falou, eu conheci, cara, e, tipo assim, lógico, tem, os caras ali, são sensacionais, né, os homens ali, tão foda, pesadaço, assim, mano, muito top, mas ela chegou, com a sua essência, sua magia, e, de uma tranquilidade, que eu falo, mano, é surreal, cara. Uhum, eu acho que ela, e, meu, puta, e ela tem um, tem um verso que ela canta na música, que ela fala assim, é, se ninguém mandar mensagem, pra que celular, ela fala, e é, é, é bem da hora, mano, ela, ela transforma o simples, mano, o Marechal fala isso, que é uma das referências pra mim, o Marechal fala assim, tem rimas que são simples, e as pessoas falam, ah, mano, isso daí é muito simples, é simples, mas ninguém fez, ela fez. Ela fez, ela fez. Tá ligado? E essa rima dela, achei muito fã dos, dos destaques no som, assim, sabe? Medusa, queremos ser aqui, mano, sem palavras, já te fiz o convite, espero que logo menos, a gente possa trocar ideia, pra você vir, porque, sem, mano, ela merece espaço, tá ligado? o mundo é pequeno pra ela, mano, sim, sim, o mundo é pequeno pra ela. E nessa pegada, irmão, Vinicius Duarte, qual que foi a primeira música que você escreveu como Vinicius Duarte, assim que você falou, mano, agora eu desvinculei total ao vim, é o Vinicius Duarte, é outra linhagem, não quero carimbo, eu quero surfar dentro da arte, eu quero escrever o que vem na minha cabeça, da forma que eu quero fazer, do meu jeito, sabe, do seu jeito, como que foi esse procedimento e qual foi a primeira música? A música, bom, não foi a primeira que eu lancei, mas foi a primeira que eu escrevi, né, porque às vezes você escreve e você não lança na ordem ali, que você escreveu, né. Tem um momento certo. É, foi Santa Ansiedade. Santa Ansiedade. É, essa aqui é a participação do... Do Chitão. Do Chitão. É, a Santa Ansiedade, eu escrevi ela, eu tava num período ali que eu falei, pô, mano, eu preciso saber o que eu quero da minha vida agora, porque, eu tava me desvinculando ali do meio artístico gospel, né, e falei assim, eu preciso pôr pra fora tudo o que eu tô sentindo, toda a minha indignação, e aí eu peguei, fui lá e escrevi, foi assim, o Chitão, deixa eu explicar a história dessa música, o Chitão, ele era meu chefe, eu trampava no Vale do Angabalu, que foi exatamente no local onde a gente gravou o clipe, a gente trampava no prédio, a gente gravou debaixo do prédio, assim, e na época que eu gravei, eu já não, não era mais funcionário dele, né, a gente já tinha já desvinculado na igreja também, é, o Chitão ele mora em Ferraz de Vasconcelos, caraca, então, tipo, é muito longe, e aí, o Chitão, ele sempre foi muito ativo na música, a gente tava trampando ali, ele chegava no, ele pegava e falava assim, mano, coloca uma pausa ali no computador, e o pessoal achava que tava brigando comigo alguma coisa, e a gente tava dentro da sala conversando de música, tipo, não, mas olha essa música que eu fiz aqui, ó, aí na época ele tinha a música Labirinto e tal, música muito boa, e aí, é, ele pegou e me chamou, falou, mano, eu tô com um projeto, é, acho que era pro álbum dele, alguma coisa assim, e eu queria que você participasse, foi lá e me mandou um beat, tá aqui o beat, eu não escrevi nada ainda não, mas o beat esse daqui, ele mesmo que produziu o beat, é, aí ele falou, tá aqui o beat, escreve o que você quiser, e eu tava com o maior ódio no coração, como o Juliano e o Celino Freire, escrevam pra me vingar, escrevam pra me vingar, eu tava num período de ódio, aí eu peguei e fui lá, mano, e pior que essa música escreve muito rápido, galera, muito rápido, precisava vomitar, tá ligado? é, é, aí eu peguei, um gravei, aí eu peguei e gravei uma guia em casa mesmo, e falei, Chitão, vê o que você acha, e mandei a guia da minha parte da música, em cima do beat que ele mandou, aí ele, mano, muito louco, muito louco, mas, você tem certeza, você quer falar sobre isso daí mesmo? polêmica também, é, aí eu falei, mano, vamos, acho que precisa ser dito e tal, mas que a gente não lança agora, a gente lança mais lá pra frente, vamos fazer, aí a gente, ele foi lá, escreveu a parte dele também, complementando o som, aí na época eu ainda não tinha meu estúdio próprio, né, graças a Deus eu tenho meu estúdio, aí a gente foi gravar no Jatos, de Jatos SP, né, aí a gente gravou esse som lá, fizemos o clipe, e é isso, mano, o som, hoje, não é uma música comercial, não é uma música que de fato eu acreditava, porque era uma música, é um desabafo, foi feita pra você mesmo? é aquela música que, sabe quando você escreve, sem nenhum pensamento de lançar, ou algo do tipo, simplesmente um desabafo, eu escrevi ali um desabafo, puf, e hoje é a música que eu tenho, com maior visibilidade no YouTube, irmão, a música, se eu não me engano, acho que chegou a 22 mil do Sul agora, então, tipo, mais do que Starbucks até mesmo, e, e é isso, e música é uma coisa muito louca, né, cara, às vezes você acha que aquilo é comercial, que aquilo vende, mas quem vai consumir não é você, não é você, você escreveu não é você, mas não é pra você, é, não é pra você, é uma música muito séria, aqui eu tenho até a letra dela, eu vou relatar aqui, explicar pra você, que eu começo cantando ela assim, ó, caneta que pesa, te faça essa reza, quando eu escrevi isso daqui, eu tava com o pensamento de o quê, pô, vou escrever uma coisa pesada, eu sei que isso pode me pesar lá na frente, aí eu, é, aí eu falo assim, só vejo comédia, em volta a plateia, quem é a plateia? A gente, um monte de comédia, pregando ali, né, assim, e a gente em volta, vendo aquela palhaçada, aquele teatro, né, era isso que eu quis dizer nesse verso, aí, é, vem diabo de terno, chegar o inverno, falar dialeto, me manda pro inferno, só pelo fato, entendeu, né, aí, é, cada um entende na sua melhor forma, tá ligado, aí eu pego e canto assim, falam de mim, vejo aplaudir, e olha que veio, da onde eu vim, pode sair? Acho que pode, em nome de Cristo, pegar meu dinheiro, e aplicar o golpe, te saco essa golpe, pra ver que não estamos brincando, não somos suporte, não posso mais ver, falsidade e mentira, parceiro de Deus, tá pique quadrilha, é tanta oferta, não cabe no cofre, e toda quarta, saiu no carro forte, porque quando eles arrecadavam o dinheiro, caraca, toda quarta eles faziam isso, né, na, na, não vou falar, na instituição, na instituição, é, e toda quarta saiu no carro forte, aí eu vi, aí vem assim, não vejo trampando, de dia pregando, em nome de Deus, sempre viaja, nada te falta, como é que é, você trabalha, nada te falta, vende esse sonho, morfio, que é um sonho, quem não quer trabalhar, e não faltar, não trabalhar, e não faltar nada, tá ligado, tem de tudo, tem de tudo, aí eu pego e faço assim depois, estando caído no chão, olhando pro lado, não tinha cristão, e eu me perguntei, cadê as igrejas, e ali enxerguei, não tinha pureza, falsos cristões, falsos pastores, que criam louvores, e brincam com dores, não importa o teu sentimento, te mata por dentro, não vejo trampando, de dia pregando, em nome de Deus, sem virulhagem, nada te falta, fez esse sonho, não é fio, aí veio o chitão cantar, caraca, mano, top, top, é, e é uma sensação, foda ouvir você, trazer essa letra, porque eu assisti o clipe, né, e quando que você escuta só a letra ali, você vê, a profundidade que tem, a gente falou, o peso que vai me trazer lá na frente, né, porque, e eu acho isso muito top, muito top, quando que a pessoa consegue escrever algo, e você consegue parar pra ouvir a letra, e você consegue compreender, algo próximo de você, real, não fantasioso, tá ligado, que existe, mas que muitas pessoas insistem em maquiar, colocar um, uma peneira nos seus olhos, e aí você consegue entender a, a mensagem, de uma forma real, mas respeitosa também, porque tipo, não cita nome, não cita nada, mas fala assim, mano, pensa aí por você mesmo, tipo, tá, tá te incomodando, vou te incomodar um pouquinho, vê se isso tá certo, tá ligado? É basicamente isso. Eu achei muito louco, assim, o clipe ficou muito top, muito top, tanto a sua parte, quanto a parte do, do chitão, e a presença aí, você canta, produz, o clipe, como que é essa produção do clipe? Como que é? Você mesmo que estrutura essa filmagem, você que faz todo, como que é essa parte? Então, a parte de clipe, atualmente eu não tô fazendo, quem faz pra mim é o Jade, porque eu ainda não tenho equipamento de filmagem, tal, eu tenho uma câmera legal, né, aí, atualmente eu gravo as minhas músicas em casa, eu mesmo faço beat, eu mesmo faço a produção, e, quando é algum trampo que vai ser necessário, é, um clipe, alguma coisa, aí eu entro em parceria com o Jade, e aí a gente taca a marcha dessa forma, mas, é, muitos trabalhos, é, são lançados com capa, então não tem necessidade, assim, de um clipe, né, a gente só faz, clipe, assim, dos trabalhos que eu acho que precisa mais de atenção, e tal, e é isso. Mano, e os clipes, eu falo, assisti os clipes, assim, mano, parabéns, cara, parabéns mesmo, por isso que eu falei, olha, a artista pronta, porque, mano, é muito top, a sua presença de palco, vou falar de palco, a sua presença ali no cenário, ali, do clipe ali, como que você brinca com a mão, com o corpo, tá ligado, você, não é só falar, tá ligado, não é só cantar, mas é articular também, é, se expressar, e tipo assim, a pessoa vê que você tá cantando de verdade, tá ligado, com vontade, tá ligado, não é, algo, tipo, robótica, tá ligado, acho muito louco esse suílio de você, desde a primeira vez que eu vi você lá no, da rua, mais uma vez no ponto, mano, eu gostei muito do seu trabalho, é uma simplicidade, humildade, esse bagulho assim, faz todo o diferencial, tá ligado, então, mano, porque o barato é, o mundo é pequeno, tá ligado, pra você, o mundo é pequeno, então é pequeno, como você for, acredita em você, e só vai, e eu achei muito louco essa parte do, 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 do clipe, assim, achei importante, as músicas que você pegou também, é músicas bem pontuais, assim, como você disse, mas tramos fodásticos, fodásticos, assim, porque, mano, uma qualidade, por mais que você, mano, somos artistas periféricos, mas é sem qualidade, tá ligado, sim, e aí você vem pra mostrar isso, com qualidade, mano, a Medusa, a gente tava falando disso agora, mano, o trampo dela, é um trampo simples, mano, ela pegou ali, quantos cenários tem no clipe dela? Um? Dois? Ela no metrô, ela na chuva, e na Paulista, tá ligado? Tipo assim, mas é um bagulho, quanto que ela gastou? De cenário nenhum, ela gastou a coisa, a passagem, é? Ela gastou a conversão, irmão, então, assim, e provavelmente, lógico, provavelmente ela deve ter feito um investimento, sim, isso, lógico, mas, mas, mas assim, tem como você fazer muito pouco, velho? E fazer pouco? Ah, eu não tenho uma câmera, mano, mas você tem um celular da hora, grava com o celular, a gente tem que utilizar o que a gente tá nas nossas mãos, sabe? Sei lá, vamos falar do Racionais, olha o estúdio do Brau, quando, como é que era, lá antes, e os hinos que eles fizeram que trocam até hoje. Clássicos. Entendeu? Então, tem clássicos que foram feitos com a estrutura muito menor do que a gente tem hoje. Entendeu? Hoje a gente tem internet, a gente tem informação, não tem nada que a gente não consiga aprender, sabe? Toda informação que a gente precisa, tá ali. Então, tem como a gente fazer, sabe? Nem tudo é dinheiro, eu acho. Não, é que nem você falou, é força de vontade, é você querer fazer. mano. Tem o Jonathan, ele já veio aqui também trocar ideia comigo, moleque sensacional, e ele falou, mano, faço o melhor que é o melhor que você tem. É, é basicamente isso. Isso me deixou muito incomodado, quando ele falou isso pra mim. Porque, mano, já que você vai fazer, faz o melhor, cara. Ah, mas só tem o telefone, então faz o melhor que o telefone, mano. É isso aí. Tá ligado? É isso aí. É isso aí. Me incomodou pra caramba. Tipo, me incomodou assim, que eu falo, mano, me deixou, me incomodou, mano, é isso, mano, eu tenho que fazer com o que eu tenho. Infelizmente, eu não tenho uma câmera, infelizmente, eu não tenho uma estrutura, mas eu tenho alguma coisa. Eu tenho alguma coisa. E eu não vou deixar de fazer, só porque eu não tenho o que a mídia pede. É a sociedade que pede pegar. Eu não tenho hoje. Eu fazendo, a chance de eu conseguir conquistar é muito maior. Sim. Entendeu? E música parada, trampo parado, não gera resultado. Entendeu? É... Você tem que fazer. Entendeu? É melhor feito. O perfeito não existe. Então é melhor feito. Faz. Entendeu? Você fez, já é alguma coisa. Tipo, já existe a possibilidade de alguma coisa. Você criou uma possibilidade. É, oportunidade não aparece, se cria. Eu falo pessoal, mano, oportunidade a gente, pobre não tem oportunidade. A gente tem que criar, a gente tem possibilidade. É, possibilidade que vai dar certo. Eu falo para ele, eu não tenho, nós não teve oportunidade. Oportunidade é falar assim, Vinícius, encosta aqui, mano, que eu vou gravar seu vídeo. Você já vem, eu estou te dando, você está tendo oportunidade. Agora eu falo assim, mano, Vinícius, encosta aqui, vai ter três, quatro artistas aqui, mano, a gente vai ver qual que é melhor para a gente gravar. Não, isso é uma possibilidade. Oportunidade, você não está me dando nenhuma, mano. Ah, mas você gravou, meu, tá bom, mas você me deu uma possibilidade, eu não tinha garantia nenhuma que você ia gravar. É isso mesmo. Tá ligado? Então, é coisas que, mano, faz a gente pensar, refletir, é não que você fala, mano, é correr atrás, é fazer o melhor, é mostrar a cara para ser visto. Isso, isso a gente precisa, eu mesmo preciso trabalhar isso comigo. Sim, sim, tá ligado? Porque tem textos meus, tem poesias minhas, que, mano, tá guardada. Escrevo para mim? essa barra de me ligar. Só que, quando que eu vou fazer um vídeo com as minhas poesias, mano, como que eu vou apresentar em algum lugar, mano, já não é só para mim. Sim, e esse negócio do que é bom e é ruim é muito relativo. É muito relativo, porque é gosto, música, poesia, a arte, ela é muito relativa do que é bom e ruim. Porque nem tudo que é, às vezes, sei lá, se eu mostrar a minha música Starbucks para um cara que gosta de forró, ele não vai gostar, porque ele não é do ritmo que ele gosta. Agora, se eu escutar para um cara, sei lá, que gosta de um trap, ele vai falar, pô, legal. Então, são públicos e públicos. Tem público para todo mundo, tem, e é isso aí. É, às vezes, a pessoa nem curte a sua música, mas, mano, a sua batida te leva a uma... Uhum, tem gente que não escuta a letra, só escuta a ritmo. Então, tem, tem tudo um pouco. É, tipo, mano, você está no rolê, é que eu estou com aquilo ali, mano, tudo nasce da... a gente tem isso, A gente tem isso, a gente tem isso, mano. E falando na Starbuck, mano, como que foi esse processo? Porque foi a primeira música que eu ouvi sua, né, e confesso que foi o primeiro clipe que eu assisti, e que eu assisti quatro vezes seguido, mano, para mim ver assim, porque, mano, é foda, né, até aquele foguinho no Zói lá ficou da hora, tá ligado? Tá ligado. E aí, como que foi esse processo na Starbuck? Por que esse nome? qual que foi o procedimento dessa escrita, mano? Mano, foi uma música totalmente aleatória, eu nunca pensei na minha vida que eu ia fazer almoço com o nome Starbuck, até mesmo, porque a gente é periférico, favelado, favelado, vai no Starbuck? Não, de jeito algum, mano. Mano, Starbuck tem público para a gente? Não tem, cara. O negócio não aguenta. Não tem. Então, tipo assim, ela, Starbuck é coisa de boy, essa é a realidade, entendeu? E, como é que foi? Foi assim, a gente estava no meu estúdio lá em casa, né, e aí a gente estava com o pitch que tem, sai, e o pitch ali repetindo, ah, vamos fazer a música, vamos, e o pitch ali repetindo, e eu, mano, esse pitch está falando para mim, foi no Starbuck, todo mundo, mano, que Starbuck, pai, e aí eu peguei, beleza, aí, nesse dia, o casuleiro, que é o que está na música, né, ele foi lá, escreveu a parte dele, e eu tinha feito o refrão, foi no Starbuck, que eu te conheci, me apaixonei, pela sua ponte, e aí eu fiz o refrão, e só tinha o refrão e a parte do casuleiro, eu falei, mano, mas esse negócio de Starbuck é da hora, aí eu fui lá, sentei na frente do computador, sozinho, comecei a escrever, e fiz a minha parte, mano, mas foi assim, foi totalmente aleatório, parece que o beat estava falando para mim em Starbuck, eu escutava, foi em Starbuck, no meu ouvido, a melodia me lembrava esse negócio, foi em Starbuck, aí foi a noite que eu fiz, mas não tinha nenhuma ideia, ou tema, ou de querer fazer algo, foi aleatório, 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 foi um trampo que, mano, se criou a gente, estava de um estúdio, acabou saindo a música, sem pretensão nenhuma, sem pretensão nenhuma, foi a resenha de amigos, foi a resenha de amigos, foi a resenha de amigos, e a música da hora, a batida, a levada, o clipe ficou muito bom, muito top, e, sei lá, mano, eu acho que, e é, uma coisa que você falou agora, eu acho, escuta o que, o que a sua mente está falando para você, cara, tá ligado, porra, mano, e foi uma sacada sensacional, mano, é um palato que a gente frequenta? Não, mas é uma coisa que tipo, eu fui lá uma vez, mano, eu te juro, você pode ver que no clipe, a gente está gravando com o copo de Starbucks, na mão, mano, fez questão de ir, eu fui, eu fui no Starbucks, dois dias antes de gravar o clipe, comprei o café, mano, não gostei do café, não faz, não faz nosso paladar, não faz nosso tipo, mas eu fui lá para comprar o café, só para levar o café para casa, para no outro dia gravar o clipe, com o copo de Starbucks, na mão, aí, por que, né, mano, aí, foi isso, mano, que da hora, é isso, mano, olha como que é gostoso falar de arte, mano, como que é da hora fazer arte, como que, ela traz uma magia, uma essência, uma suavidade, e, é uma sensualidade, mano, tá ligado, uma sensualidade assim, que a sua arte faz isso com a gente, tá ligado, porque ela, ela nos leva, a lugares que a gente nem imaginou, e, tipo assim, não é nem por causa de ser um sabote, mano, às vezes ela nos leva, a uma cidade, a um lugar, a um museu, pela música, mano, eu fui fazer uma apresentação com o Daoa, no Vale do Anabal, 50 anos, do Interno, sim, com o Lobato, né, a Amanda, pessoal, então, e aí, eu tive uma vivência muito legal, mano, uma vivência de você chegar no lugar, e você ter um camarim pra você, chegar lá, ter, o que você comeu, o que você quiser beber, uma água, você precisar de alguma coisa, você perde, a pessoa faz um corre, a gente busca, mano, eu nunca tinha sido tratado assim, na minha vida, e eu falei, caramba, que da hora, tá acontecendo, tá acontecendo, e eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha recebido esse tratamento, em nenhum lugar, dentro de ninguém, tirando agora, mas, enfim, foi da hora, essa vivência, não, é, tipo, mano, é um lugar, eu até brinco, né, com esse bagulho da Yengabaú, porque, tipo, Yengabaú significa maus espíritos, tá ligado, e aí, foi tirado, né, a nossa história, o nosso povo dali, pra criar a cidade, né, cumprir o nosso rio, né, e aí, hoje, ele, é um lugar de encontro, dos maus, que somos nós, que é ali nós que a gente se encontra, pra levar a arte, né, e as pessoas que expulsaram o nosso povo dali, vai lá pra ouvir a gente falar, tá ligado, pra gente cantar, então, eu falo, mano, que vira a volta, tá ligado, né, velho, tornou mais importante ainda, isso que você falou, que eu não sabia disso, eu não tinha sempre uma assim, tinha, mano, ali é um, é, viaduto do Yengabaú, ali, toda aquela região ali, né, Yengabaú, pode ver, mano, ali, alaga, toda vez que chove, aquilo ali alaga, porque ali era um rio, mano, tá ligado, então, tipo, foi tão mal feito, tão, tipo, jogou fora, vamos cobrir, porque a gente não quer que eles voltem pra cá, que foi mal feito, e mesmo quando aqui chove, traz esse passado, pra nossa, pra nossa, pra nossa vida, pro nosso dia, mano, e eu também, acho que foi até com o Daú que tava falando, foi com outra pessoa, não lembro, eu falei, mano, engraçado, significa maus espíritos, e quem tá lá hoje, mano, somos nós, nós somos maus, na visão dessa sociedade, somos maus, mas quem continua habitando lá, é nós, mano, é nós, tiraram o nosso povo, só que nós estamos lá pra falar, mano, a nossa história não vai acabar aqui, e saber que, eu não sabia que você tinha ido com o Daú, eu sabia que o Daú foi, tudo, mas não sabia que você tava nesse dia com ele, esse dia eu cantei também, foi da aula, ele me convidou pra ir, só que se eu não me engano, eu tava, eu tava em outra cidade, eu tava em algum trampo, alguma coisa, tá ligado? foi top, foi top, porque, meu, aquilo, a recepção, a recepção é tudo, mano, e a gente foi muito bem recebido, imagino, a gente, pô, 50 anos de hip hop, não é gabarô, tá ligado? a multidão de, aí acho que até trouxe, né, o Barueri ali, 8 mil pessoas ali, tinha mais gente do que Barueri, sim, tinha mais gente, não sei, mano, tinha muita gente, cara, muita gente, é um tapete, é um formigueiro, você olhava assim, e aí você falava, sabe, a voz recuando assim, pra trás, mano, que top, cara, é isso, mano, agora você me deixou até curioso, mano, com a situação, você faz primeiro o beat, depois escreve, você escreve, depois faz o beat, e depois escreve, e aí conforme a batida, você vai, eu faço a música em cima da batida, é mais fácil, pra mim, é porque já tem a melodia ali, você praticamente segue a melodia e tal, então fica mais fácil, até mesmo pra você ter uma noção de tom, né, que você tem que cantar e tal, pra ele ficar bonitinho dentro da nota, bonitinho, porque você, ó, porque você pode até fazer a música, e depois refazer o beat dentro do tom, que você tá cantando, mas não é a mesma coisa, não fica igual, sabe, não fica perfeito, você sempre vai, puta, tá faltando alguma coisa nesse beat, sempre acontece isso, sabe, mesmo, é, mesmo a pessoa pedindo, mano, eu quero esse instrumento, esse, 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 não vai, é, agora quando você cria em cima do beat, pelo menos no processo de criação, é mais fácil assim, é, aqui cada um tem o seu processo, né, tem pessoas que escrevem, mano, eu, sei lá, mano, acho sensacional quem cria beat, assim, e sensacional, quem consegue, que eu falo assim, mano, como que deve ser essa escrita, mano, através de uma batida, vem uma palavra, e essa palavra, fazer você desenrolar toda uma frase, é que tipo assim, eu percebo, não é a gente que faz a letra, é o beat que dá a letra pra gente, é mais ou menos isso, sabe, é, dependendo do beat, o beat ele já tem um estilo próprio, ali e tal, você já, sabe mais ou menos, primeiro você tem que saber o, entender o seu perfil artístico, sabe, entender até onde você consegue ir, quais são as suas facilidades, quais são as suas dificuldades, tem que se conhecer como artista, sabe, que nem eu tenho dificuldade em atingir notas agudas, sabe, tipo, eu não consigo fazer um melisma, esse tipo de coisa, então já é uma coisa que eu tenho dificuldade, não consigo trabalhar esse lado, mas eu tenho outras coisas que eu consigo fazer com o drago, que eu consigo fazer com o médico, então eu já conheço um pouco a minha voz, o que eu consigo fazer com o que eu consigo. É tudo, né, isso é estudo, né, é, você se ouvir, quanto mais você faz, você vai se descobrir, você vai se aperfeiçoar e tudo mais. Dentro dessa pegada aí, você falou do, do, do selo, tem que, tem que, como que é, é, você, quantas pessoas, quem são, como que funciona, qual que é o, o propósito desse selo? O propósito do selo é, a gente, selecionou ali, três artistas, né, que são, no caso, quatro agora, né, que o Bruninho entrou, o Bruninho tá entrando aí, pra ajudar a gente, o material que a gente vai vir de rios, né, começar a gravar, os conteúdos pro Instagram, TikTok, tudo mais, é importante, então o Bruninho vai ajudar nisso daí. Então vamos lá, nós somos quatro integrantes atualmente na Tenka, que sou eu, né, Vinícius Duarte, MC Casuê, WG, e o Bruninho Ribeiro, né, o, cada um tem uma função, eu entrei na função de, de design digital, produtor musical e tudo mais, né, o Casuê, ele faz o corre de documentação, o Casu precisa fazer um edital, alguma coisa, e ele também é apresentador do, da Batalha do Caos. Ele organiza, tudo mais, a Batalha do Caos, ela é feita em dois locais, ela é feita no Espaço Cultural GR2C, e também na Praça da Junista, são os lugares que ele faz a, a batalha, foi onde eu conheci a Medusa. É, aí tem o, o WG, o WG é o nosso gogó de ouro, a gente costumou falar isso daí, é o nosso gogó de ouro, né, tipo, menininho afinado ali, tá, ele é, o WG é muito talentoso, e o Bruninho, que já tem um, um certo conhecimento com rede social, já chegou a ouvir disso, tem um, uma rede social grande, tem um Kawai, o TikTok, com mais de, um milhão de, mais de um milhão de servidores ali e tal, então, ele já tem uma rede social grande, ele já tem um conhecimento com isso, em gravar vídeo engraçado pra internet, tudo mais, também. Ele já é influência, ele já é. ele já é uma influência, e aí, é, a gente tá unindo essas coisas pra cada um ali, ter a sua função, e a gente conseguir crescer junto. Ah, mas por que que você não ajuda todo mundo que tá em volta, e chamando mais pessoas a fazer parte? Porque nem todo mundo leva a música tão a sério quanto a gente. Sabe, tipo, não tem como, é, eu fazer muito assim, igual o da rua, sabe, que nem o da rua, ele é um paizão. Eu não tenho como fazer isso, primeiro eu preciso me levantar. Sabe, então, tipo, cada um tem a sua função de estar se levantando, a gente se levantando, a gente pode pensar em tentar ajudar o próximo. E também, isso não tá dizendo que não tá ajudando pra ele, mano. É, e tem isso, né, mano, menos é mais. Menos é mais. Porque, quando você começa a lidar com muitas, tudo que não depende unicamente de você, a chance de dar errado é maior. Sabe, você tem que sempre buscar tentar ser mais independente possível. Ah, se isso der errado, eu continuo do mesmo jeito, mano. A gente corrige, a gente tenta, a gente volta. A gente volta e a gente continua. Agora, você não pode depender unicamente de um grupo de pessoas ou de mais pessoas. Porque o seu corre, ele tem que ter um toque meio de individualismo ali. Senão, vai chegar uma hora em que você não vai conseguir seguir mais, sabe, porque pessoas desistem, as pessoas vão pra trás, tem pessoas que um mês, um mês eu quero gravar vídeo, eu quero gravar clip, eu quero não sei o que, passa três meses e essa mesma pessoa desistiu. Então, tipo... E aí, todo o projeto vai pra baixo? e todo o tempo que você dedicou ali, já é. Então, por isso que a gente escolheu, porque são pessoas que já estão ali no corre há muito tempo, são pessoas que realmente têm o que me acrescentar, eu tenho o que acrescentar pra elas, e é isso. e aí agora a gente fez um EP, né, o nome do EP se chama... Só olhar aqui direito pra não passar a informação errada. E aí o EP é de vocês, ou é só... São só nós. É de vocês. São cinco músicas feitas por nós. Cada música vocês cantam junto, ou tipo, cada um tem a sua música? cada música a gente canta junto, a gente pegou ali e fez cinco músicas juntos, sabe? Tem até algumas, as músicas estão aqui, se quiser ouvir também alguma. Tem uma que é de superação que é muito boa, na minha opinião, é um destaque do EP, né? Então é isso, cara. Cadê aqui, ó? O nome do EP vai se chamar Elementos, né? São cinco músicas, a faixa número um é a natural, a segunda a ódio, a terceira a energia, a quarta a oração e a última superdições. A quarta que é uma superação que é bem interessante, cara, que é o que eu falei pra você que é a música oração. Então é isso, a gente vai vir com esse EP aí mês que vem. Caraca, que top. Entendeu? Pode dar uma palhinha de alguma? Posso, posso sim. Só pra deixar esse gostinho de quero mais aí, né, mano? Tem as músicas, pode ser a música, tem a música que produz, você quer ouvir? É que eu, você prefere, se quiser eu canto. É, eu prefiro, porque aí também a gente faz o recorte com ela também de você cantando também, tipo, sabe? A gente dá uma... Mostra também, né, mano? Que às vezes a pessoa não é só o... Certo. Ali o vídeo, o CD, não. A pessoa realmente... Certo, peraí. Não, tranquilo. Caraca. Ó, base aqui, deixa eu ver o que eu tenho. Bom, eu tenho essa base aqui que é uma das faixas que nós temos juntos que eu posso cantar a minha parte se você quiser. Quer colocar na... Pode ser. Se você quiser, eu te mandar a base. Não, é porque o telefone tá ficando, então pode conectar aqui na caixinha e a gente vai se enrolando aqui, tipo, mano. Deixa eu ver. Essa música aqui que eu vou cantar pra você, é... e a gente vai fazendo juntos, você é louco, mano. Eu acho que... É isso, tá ligado? Você encontrar pessoas que realmente falam a mesma língua, tá ligado? Que querem ir na mesma direção. Sim, sim. Que têm a mesma vontade, a mesma força, mano. Eu falo... Eu tive vários... E entrar aqui no negócio que você falou, não tem como a gente fazer tudo sozinho, cara. A gente precisa de uma ajuda e tal. Então, até mesmo na hora de gravar um vídeo, uma pessoa que segurou uma câmera, que seja... Não, eu... Já ajuda muito. Pra caramba, mano. Eu tive vários projetos, cara, com várias pessoas. Qual o nome do YouTube? Deixa eu desligar e ligar. Acho que fica mais fácil, né? É. Pra achar. Eu tive vários projetos, cara, que infelizmente aconteceu... Aconteceu isso que você falou. A pessoa desiste, a pessoa... E tipo, mano, eu tive que largar tudo, tá ligado? E aí, esse projeto com a Michelle, né? Ela que é a produtora comigo aqui, ela que me ajuda a fazer capa, ela que me ajuda a dar umas ideias, né? De fazer o recorte e tudo. E aí, pô, ela tem essa vontade, né? Além da nossa amizade, ela tem essa vontade de fortalecer, né? Porque tá no... Dá pra jogar direto no telefone, então? Dá. Ah, então, porque aí qualquer coisa eu só aumento o som online. O nome dessa música aqui é Tropa, ela já tá disponível no meu canal. Se vocês quiserem ouvir, vocês podem ouvir. É assim. É só bandido envolvido e quem tocado tá fudido que isso aqui é só um aviso para todos inimigos. É só bandido envolvido e quem tocado tá fudido que isso aqui é só um aviso para todos inimigos. Não mexe com a tropa, não mexe com a pota. No corre das notas vi vários perdidos por causa de droga. Então pegue a nota que a vida te cobra. São vários no erro esperando o seu erro, então faz sua cota. Amanhã quem chora, família quem choca e quem era amigo após a derrota, vivências com prova é fácil julgar olhando de fora. Na seita mancada faça a caminhada levante o troféu grande nada mantenha esperança que na caminhada cê chega no ouro e larga as pradas. Fim de ano de moto sem placa anda sem cap filmando a quebrada mente pequena pagando rajada. E agora um aviso Deus é uma nota de 100 você vale o que você tem. Se o dinheiro deixar de existir será que se torna alguém? Então abre esse ouro não seja picouro favela um terreno que é morro escreve esse verso de cima do morro nasceu de uma mancada e nem papo todo falou? É só bandido envolvido e quem trocado tá fudido que é mais ou menos isso. Cê é louco, mano. Só a palhinha pra vocês aí vai lá nas redes sociais como que a rede social que tá? É, cê pode pesquisar no Instagram tá Vinicius Duarte UFC e no YouTube Vinicius Duarte o nome dessa música é Tropa faz parte de um projeto chamado Duarte Chamou é mais ou menos isso. Cê é louco, mano. Pesado, pesado a mensagem a letra traz uma autorreflexão automática tá ligado? Sim e quando eu falo no refrão só bandido não é bandido de assalto é bandido de esperteza tipo a gente é bandido né? Tipo assim nesse sentido assim, sabe? Tipo é malandro de malandragem mas não malandragem de do crime de atrasar quem sabe mas tipo de bandido no modo de pensar de ser mais pra frente e tal nesse sentido assim de atras de conhecimento de ler de pesquisar de trabalhar de mano é isso é isso mano puta eu fico cara de verdade mano quanto anos você tem irmão? 25 25 anos mano eu beijo puta eu fico honrado assim de estar com você nessa mesa e poder beber nessa fonte contigo tá ligado? porque mano olha quanto talento tem na nossa quebrada e aí mostra mano que porra quebrada tem talento tem potencialidades mano não é simplesmente as pessoas que estão ali pra queimar um ou fazer atrasar os outros mano cada um vai pelo seu cada um a vida como diria Antônio Abujan a vida é sua estraga como quiser tá ligado? só que tem coisa boa tem coisa boa dentro da quebrada tá ligado? e aí eu vou te incomodar um pouco agora mano pode incomodar vou te incomodar um pouco mano porque pode é eu vou te trazer uma pergunta mano que eu trago pras pessoas que vem aqui de alguns programas pra cá que me incomoda quando que eu escuto essa fala não me deixa confortável me deixa incomodado porque eu não consigo enxergar isso mano e aí eu vou te fazer essa pergunta de louco pra louco mano a favela venceu? tá bem longe tá bem longe disso como que a favela venceu um monte de gente passando necessidade as pessoas carentes de informação entendeu? a informação a gente tem informação mas fazem de tudo pra tirar elas da gente então não a favela não venceu não a favela vai vencer quando a gente tem informação quando a gente tem estudo eu acho que é isso entendeu? eu acho que informação estudo conhecimento é o que a favela precisa pra não ser bitolado pra não ser enganado quando a favela ter isso eu acho que vai começar a vencer vencer não tem nada a ver com financeiro entendeu? é vencer de conhecimento coisa que a gente não tem é isso top mano é isso tá ligado? é um barato que tipo meu nesse trampo que você trouxe cara ela traz isso tá ligado? acorda acorda levanta anda vai atrás dos seus objetivos faça por onde caminha por você mesmo tá ligado? a gente precisa de outras pessoas lógico mano a gente não tá aqui tá ligado? você não consegue fazer um selo sozinho sejam outras pessoas pra né dividir é encaminhar funções tá ligado? mas existe pessoas tão capacitadas quanto existe lá fora mano vamos aproveitar isso tá ligado? a gente não precisa ir pra outros países pra gente viver que tem pessoas com talentos sensacionais mano perto porque é muito fácil a gente valorizar e não tô menosprezando o trampo deles mas é muito fácil a gente valorizar o trampo do americano e muito difícil a gente valorizar o trampo do nosso vizinho mano às vezes a gente nem sabe quem é o nosso vizinho não sabe nem o nome chama de José, Maria tio, tia mas nem tem a preocupação de saber qual que é o nome tá ligado? o que que faz? pô a dona Maria ela borda prato mano pô eu vou fazer um evento e o evento é cultural pô vou falar pra ela levar a barraquinha dela tá ligado? a gente não tem essa preocupação disso mano e aí vendo pessoas como você com o trampo que você faz já tiça pronto mano com talento foda com mensagens mano sua caneta é pesada cara desculpa mano sua caneta é pesada tiozão tem que mano tem que ter força pra segurar a caneta e força pra ouvir o bagulho porque vai te incomodar e vai te trazer uma reflexão sim tá ligado? não sei se é esse o seu intuito mano mas é isso que você tá fazendo filhão ah é pode ser pode ser tá ligado? é sua responsabilidade você tá com a responsabilidade aí mano é você tá escrevendo e tá fazendo a pessoa se repetir mano tá me fazendo repetir mano tá ligado? e eu gosto disso eu preciso disso a gente precisa disso a favela precisa disso daqui tá ligado? porque a potencialidade tá aqui mano você é prova viva dessa potencialidade as pessoas que andam com você que tá nesse ser mano é prova viva mano tá ligado? mano acompanha assiste os clipes pra entender o que eu quero dizer tá ligado? porque mano sei lá mano é algo que tipo é um diferencial e a sua simplicidade de como você canta de como você troca ideia de como você age de como você quer trazer sempre alguém contigo mano não tem preço cara tem valor mano e as pessoas tem que entender isso que não é vou lá e vou oferecer isso não mano é aproveitar da melhor forma possível e aproveitar aqui levar pra ali e ali levar pra lá pra montar é um coletivo mano então vamos nos fortalecer juntos tá ligado? vamos crescer isso daqui pô o Vinicius criou um mano o Vinicius posso criar um também mano? como que você fez? como que você começou tá ligado? falta de preocupação né mano é isso tudo mano tá ligado? e aí já aproveitando essa deixa também mano que eu não vou deixar fugir fala um pouquinho desse curso que tá pra vir aí ah então ó conversando o curso ele tá pra sair pro mês de maio né pra onde? é o curso ele vai tá sendo aplicado na Casa de Escultura Hip Hop Sul certo? por que só em maio? porque tem a questão de documentação tem que arrumar tem que arrumar a documentação com a prefeitura pra que disponibilizado verba e tudo mais né e aí o que seria o curso? seria um curso avançado de design digital o que que eu estaria falando? é tratamento de foto criação de 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 banners de flyers é flyers animados pra seu rios e tudo mais né a gente vai tá aplicando esse curso o curso ele tem duração de três meses né sendo duas aulas na semana cada aula por período de uma hora é é a Casa de Cultura Hip Hop Sul fica próximo à Avenida Sabará atrás Hospital Vidas tá e é isso e aí eu tô conversando com o coordenador de lá o Neigo House que tá no controle da situação e a gente tá arrumando essa documentação pra começar a colocar em prática esse curso é a data ainda que vai começar ainda não tem definida mas vai começar em maio entendeu até lá a gente vai tá arrumando o papel pra começar a colocar isso daí em prática o horário das aulas provavelmente vai ser das 8 às 21 então a pessoa que trabalha estuda vai ser a noite vai ser a noite puta que top já tem um inscrito mano já vou lá me inscrever entendeu então é vai ser a noite não a ideia é exatamente isso que é às vezes a pessoa trabalha ela faz uma faculdade um curso alguma coisa e ela não consegue fazer na parte da tarde durante o dia ainda mais dia de semana as pessoas tem o que fazer as pessoas tem a ocupação então vai ser nesse período aí o horário vai começar às 8 e vai terminar às 21 as aulas e é isso não uma próxima possivelmente vai ser 10 alunos por turma e vamos que vamos cada turma duração de 3 meses do curso você já vai sair de lá vamos dizer assim um concurso profissionalizando certificado e tudo mais vai ter certificado sim fazer um certificado pra dar ali pra pessoa é isso cara sabe você você aprender e você levar pros seus tá ligado de uma forma simples e se preocupar com a pessoa trampa ela tem a noite não vou fazer duas horas porque é cansativa vou fazer uma é uma lógica mano que top é um curso interessante porque querendo uma profissão a profissão que você vai estar aprendendo hoje eu ganho mais dinheiro como designer do que com a produção musical entendeu fazendo uma capa pro seu cd fazer uma capa pro seu youtube pro seu canal seja lá o que for isso uma festa que você vai fazer um evento entendeu isso me gera atualmente tem me gerado mais renda do que a produção musical então querendo ou não você que tem interesse tem que comparecer porque é uma profissão que você vai estar aprendendo aí e se você não pretende exercer a função é um conhecimento pra você utilizar pra você mesmo sim sim cara me interessa porque tipo eu tenho um grande problema com redes sociais tem um grande problema com tecnologia aos poucos que eu tô entendendo tanto que mano faço com meu telefone lógico é o que eu tenho tá ligado e não dá mais pra esperar vir outra coisa porque a gente precisa dar voz pra pessoas como você pra falar e contar a sua história pra você mesmo tá ligado eu contar a sua história eu contar a sua história é válido é mas não tem tanta riqueza tanta propriedade como você mesmo contar e pra mim isso que eu tô esse projeto é homenagear artistas pessoas como você e como as pessoas que já esteve aqui vão estar aqui pra homenagear pra mostrar o trabalho pra pô mano existe pessoas como o Vinicius existe pessoas como o Da Rua existe pessoas como o You Happy o MC Jorge o Jones o Lobato existe pessoas mano tá ligado e pô você também pode ser um desse do seu jeito do seu modo mas você também pode ser um desse e isso é da hora que ele pode despeitar em pessoas é é é despeitar pessoas em eu não gosto de chamar mano de de quando que a pessoa nasce com isso dom eu não gosto de chamar de dom mano tem um problema com esse bagulho tá ligado mas esse esforço que você a pessoa pode desenvolver um talento isso desenvolver mano porque dom eu acho que é um bagulho tipo mano eu acho que dom você nasce e o talento você desenvolve eu que nem eu não me acho talentoso eu não me acho eu não acho que eu nasci com o dom eu acho que eu adquiri talento através do meu esforço entendeu que nem é pô legal essa música não sei o que pô sabe quanto tempo eu fiquei treinando pra aprender a cantar o que eu fiz então tipo assim existe um esforço ali por trás sabe é por isso que eu não consigo você vai fazer um você vai fazer um um show alguma coisa cara você pode ter o dom que for se você não treinar se você não se capacitar meu você não vai estar pronto pra fazer e você tá menosprezando você tem mal o dom tá mano mas não você tem talento você tem esforço você tem dedicação você tem que aperfeiçoar tu deseja um aperfeiçoamento entendeu eu não sou muito favorável a falar de dom assim mas mas tipo assim isso pode despertar na pessoa algo que nem ela sabia sim como você falou vai gerar uma renda é uma profissão pô imagina você vai trabalhar em casa pode dizer assim tá ligado ou pra outras empresas também no curso né a gente vai estar trabalhando no photoshop você vai estar aprendendo ali as funções do photoshop como trabalhar com o photoshop e além disso você também vai estar trabalhando com o after effects o que que é o after effects o after effects ele é um programa da adobe assim como o photoshop só que ele é um programa de animação animação de desenho é mais leve é mais barato é mais pesado que o photoshop só que ele trabalha com vídeo ele foi feito para desenvolvimento de desenho filme desenho comercial desenho desenho só que aí e como ambos são da adobe né o photoshop quanto o after effects eles se conversam e aí você começa a criar imagens em movimento que é aquele famoso flyer animado entendeu então é esse curso aí tem bastante conteúdo tem bastante aulas são 24 aulas no total então dá pra aprender bastante coisa caralho que toque então vai ser eu vi que você fez um vídeo comentando que não sabe se vai ser uma vez por semana duas vezes por semana o que vai definir isso eu acho melhor o que vai definir isso é o tempo das pessoas porque nem todo mundo tem tempo duas vezes na semana entendeu só que eu queria fazer duas vezes na semana pra ser algo mais rápido entendeu porque se eu fizesse uma vez na semana o curso ia durar seis meses é muito tempo é muito tempo e também o tempo de distância pra outra aula faz você esquecer também e também eu não sei se as pessoas quando chegam em casa vão praticar o que aprendeu ali na aula se na próxima aula elas vão lembrar o que eu ensinei na aula passada então por isso que eu queria fazer duas aulas na semana com duração de três meses cai na metade do tempo ali e daria certo acho que isso ficaria melhor pra conciliar o ensinamento e o tempo também seis meses eu acho muito tempo pra pessoa caindo cansativa e nessa pegada assim tipo vai ser pelo próprio telefone da pessoa lá vai ter um material pra pessoa utilizar tem um computador pra fazer esse curso como que você vai fazer a casa de cultura vai fornecer uma sala pra gente e aí infelizmente a casa de cultura não tem um computador adequado e aí eu vou estar levando o meu vou estar levando o meu computador pra lá e aí as aulas vão ser aplicadas no meu computador vou pegar um seita aqui vamos lá vamos ensinar vamos ensinar você agora vem você a gente faz a aula ali bem autodidata mesmo e a pessoa ela vai ter que adquirir um computador na casa dela pra continuar exercendo a função ali ela pode levar o notebook dela sei lá o problema não é tão pesado dá pra ela baixar alguma coisa assim mas o computador principal que a gente vai fazer vai ser o meu coloca ali um qual é o nome daquele monitor não é monitor é refletor o projetor projetor aí a gente coloca no projetor eu levo meu computador e marcha dá pra todo mundo aprender cara que topo e essa ideia veio sua veio minha a ideia é totalmente minha eu tava por que vamos lá por que que eu tive essa ideia eu falei mano eu preciso preciso comprar uma câmera eu falei eu preciso comprar uma câmera e aí uma câmera pô uma câmera é boa mano é cinco contos três contos pra cima né mano então é dinheiro dinheiro que mano não sai do nada não sai do nada e aí aí eu pensei mano o que que eu posso fazer eu falei eu vou aplicar um curso só que aí pra mim aplicar aí eu peguei falei mano será que os caras gostaram da ideia eu fui lá escrevi o curso um minutinho todas as aulas montei o curso e fui na casa de cultura conversar com ele eu falei eu tô com esse curso aqui assim você consegue conversar aí eu fui conversar com ele em novembro sobre o curso aí ele falou assim vem aí em dezembro pra gente conversar aí eu fui com ele conversar eu apresentei a ideia do curso mas por que que o curso vai ser só aplicado porque eu quero verba e aí tem a questão da disponibilidade de verba do governo entendeu e aí a ideia principal é aplicar o curso ajudar as pessoas o governo me pagar e com o dinheiro do governo eu comprar a minha câmera entendeu e aí vamos supor é uma rede é uma rede é uma forma que você faz você ajuda você recebe e todo mundo sai ganhando e aí chegou agora o mês de janeiro o mês de janeiro é onde a casa de cultura recebe a verba pra ir contratando as pessoas durante o ano ali e aí eu já aproveitei pra conseguir entrar porque eu já tava desde novembro tentando uma vaguinha ali pra conseguir encaixar meu curso né pra ver se ia disponibilizar a verba aí agora chegou em janeiro graças a Deus deu certo eu mandei o contrato falei ontem e é isso cara que top mano e que sacada isso né porque tipo é aquele barato o seu conhecimento não tá preso não vai ficar preso aí você é aquilo que eu tava falando oportunidades mano a gente que cria cara vai lá bater nas portas mano vai de até vai de se vira tá indo é assim que funciona meu clipe de Starbuck eu gravei dentro do Shopping Telacos parece que é dentro do Shopping Telacos então entendeu gravei uns take dentro do Espaço Cultural GR2C que é onde o Kazui faz a batalha de rima dele e aquele take que tem o fundo atrás quase lá pra cima ali é a rampa do Shopping Telacos então pouco você faz pouco você faz muito com pouco entendeu e é isso vamos pra cima caraca mano e é isso mano eu gostaria de saber o que você tá ouvindo o que você gosta de ouvir cara mano eu gosto de escutar muito Freud lançou um trampolô agora também ele lançou uma música todo dia é muita música não dá pra acompanhar ele é muita música sabe o que eu gosto dele mano falando ele assim tipo cortando rapidinho mano Franz Café acho da hora acho sacadinha assim da hora dessa música é inteligente Freud é inteligente as músicas dele é fora da curva eu gosto do álbum que ele lançou lá do Egito que é ele o Benkai e o John que teve o clipe e tudo lá é que tem os clipe e tal aquele álbum todas as músicas são muito boas que ele fala eu nasci pra acho que eu nasci pra vencer alguma coisa assim muito louca a música boa referência outra referência não acho que você tá escutando você gosta de ouvir eu gosto de ouvir dance dance é um é trap já não é já existe ele já tem uma competência bom eu não tenho muito acesso não tem essa afinidade com trap ainda mano eu também eu tô no bom bep ainda daí eu quando começou esse negócio de trap eu também tinha eu no alto eu acho tu tru sabe aquela resistência aquela resistência mas aí você vai se familiarizando você começa a gostar também eu não gostava de matuê hoje eu amo eu falo isso aqui é muito bom por que eu não gostava sabe mas é normal é normal vamos lá dance freud o marechal escuro também deixa eu ver o que mais é isso acho que os artistas do mais basicamente é isso no dia a dia eu evito escutar música ruim porque sou ouvido entendeu é que é foda falar música ruim porque é ruim pra um bom pra outra tá ligado é foda eu evito escutar música ruim porque sou ouvido isso é traz algo as energias assim é tipo sei lá música a pessoa desafinado não evito porque zoa teu ouvido você começa senão seu ouvido acostuma ouvir aquilo e aí sua cabeça começa a entender que aquilo é bom e não é mano é foda você fala acho que não tem como eu linkar o marechal tudo bem o marechal que apadrinhou tipo mano veio na linha de uma noçante é que é diferente o estilo né é mas tipo assim veio ali bebeu na fonte ali né mano do marechal é bem diferente mas é eu acho que ele topa o tronco dele mano é que não tem nada parecido tinha alguma mac, mac uma coisa assim com o marechal eu acho que não tem nada parecido não ele é o único mas eu acho que o marechal que trouxe o santi né sim sim é a cria dele pegou debaixo do braço e levou e ele transformou a oportunidade né é ele transformou a oportunidade então não tem nada parecido com o marechal porque o marechal ele não é só levada não é só flor é flor com letra e tem muito cara hoje na cena assim às vezes faz um elevado igual mas a letra talvez não tenha aquela mesma profundidade sabe e é difícil ó sei lá hoje referências assim eu gosto do 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 o cante eu gosto porque tem a a música dele purgatória puta a música é muito boa velho que é é uma poesia né é uma poesia em cima da batida muito boa muito boa tem purgatória um purgatória dois as duas são muito boas tem só um tecladinho ali de fundo bem básico e aí toma a mão pra cima é o cante é agora um artista assim ah artista referência Pedro Quagli Pedro Quagli é referência do Raikais Raikais aquele loirinho não sei se você conhece não se põe nome assim eu não é o Raikais é aquele grupo que fez sucesso muitos anos atrás parece aquele rap Lord que cantava muito rápido sabe então e o Pedro Quagli é um dos dos membros ali mas ele é bem eclético porque ele tem a facilidade de cantar de fazer um rap cantado rápido de cantar melodicamente de fazer um sei lá uma love song então ele é muito eclético acho que ele é um artista muito completo além de cantar ele também dança então ótima referência Pedro Quagli um pouco nada que você me vê assim é que do dos clássicos os clássicos dos anos 90 tá ligado você tem algum assim que você fala mano não é como sou de essa geração velho mas tipo assim escuta bebi eu na fonte escuto mano não a gente escuta mano não tem como eu sei que você é pra cá mas eu sou de 88 eu nasci em 98 eu bebi nessa fonte mano mas eu acho que não tem como escutar o rap e não escutar os anos 90 não sei pra mim ainda minha visão ainda pode ser que mas você escuta tem bastante tem Renan Inquérito tem GOG tem que mais que tem nessa época tem Facção Central tem essa geração aí tem muita coisa é que eu não escuto no meu dia a dia essas músicas é difícil eu passo muita vergonha com o da rua muitas vezes o da rua faz eu passar vergonha o da rua faz eu passar vergonha porque ele é muito fã dos racionais e não só fã ele canta ele vive ele vai no show ele canta nego drama ele canta Jesus Choro ele é um intercrito na minha vida você canta ele é um intercrito é aí tem vez que pô e a música do Racionais é um pergaminho irmão pô pra me decorar que dali eu tenho que me empenhar e aí eu não escuto muito no meu dia a dia mas gosto mas não escuto muito é difícil não faz parte do meu ciclo acho que é porque a gente é dos anos 80 no finalzinho dos anos 80 eu cresci eu vim no Manu é por isso que ele tava é por isso que eu tenho um pouco as duas vezes ele puxou o Racionais ao vivo e eu fazendo a segunda voz fazendo as dobras tudo errado mas vamos que vamos ele é ele Racionais tipo um ano é mano ele ama ele respira ele vive ele é foda mano é foda na parte assim falando quem que você vê que curte Racionais é da rua é da rua não só vive ele canta é igual o Zé mano ele é foda e o tom de voz do cara é e ele consegue interpretar os três ele consegue fazer o Brau o Eddie Rock o Ice Blue ele consegue fazer os caras tranquilamente assim direto natural é natural ele é foda é outra atista completa também mano que tipo também ele é cantor produtor presença de palco monstra ele é ao vivo ele é monstro e a preocupação que ele tem com tudo que está acontecendo ali sim ele é chato ele é chato e muitas pessoas não conseguem entender que a chatice dele é para o melhor então ele fica no pé e ele também ele te apresenta várias coisas você está dizendo eu escutei isso você lembra disso na época tal era isso daqui ele vem com essas cartadas que nem você cola no estucho dele qual que é o instrumento que você vê lá de cara mano um saxofone mano totalmente fora do padrão tá ligado totalmente fora é isso aí ele está aprendendo a tocar ele está aprendendo a tocar sabe aí eu pergunto pra ele mas é o por que é o saxofone você escutou ele é da hora ele é da hora mano foi o cara na pandemia mano eu assisti todas as lives dele todas as lives do da rua todas as lives do ritmo urbano o do ritmo urbano eu tenho um carinho respeito admiração é um amigo irmão subi no palco pela primeira vez através dele que me deu oportunidade pra subir no palco e sem a gente se conhecer pessoalmente mano isso que é o foda e o da rua também gente vai se conhecer recentemente pessoalmente sim mano o da rua é que nem é sempre esse trampo aí né o favelinha cint aí aí embaixo o discão aí mano eles fizeram a música da favelinha cint eu tenho até que pegar a vitrola com meu pai emprestada mano eu peço até perdão eu tenho a música da favela cint você chegou a ver? não mano os caras fizeram a música eu fiquei me senti mal porque eu não pus a voz pra quem não conhece pra quem não conhece isso daqui ó trampo lobato né lobato que tava lá se eu não me engano quem deu esse disco aí foi o KLG não foi? aquele colo lá na City presenteou ele presenteou ele presenteou mano tipo mano foi top um puta de um trampo eu até que pegava a vitrola com meu pai emprestada pra mim poder ouvir isso daqui porque é isso daqui mano e eu guardo com maior carinho faz parte do cenário porque isso é uma obra prima mano a foto top tá ligado quem trouxe o trampo né pô usou fedengua tá ligado mano manda negra assim cara cê é louco mano né fora Carol de Souza mano só uma pessoa foda desse trampo aqui tio sim tá ligado e é nós que eu falo mano potencialidade dentro da quebrada top potencialidade dentro da quebrada mano isso eu falo mano ele trouxe pra mim assim é um presentaço que eu guardo com muito carinho mano tá ligado e mano livro, leitura você lê mano bem pouco eu já cheguei eu li um livro uma vez chamado O Poder da Ação escrito por Paulo Vieira conhece Paulo Vieira? Paulo Vieira Paulo Vieira não vou lembrar tem um livro um livro dele muito bom que eu cheguei a ler que se chama O Poder da Ação um livro muito bom que basicamente fala o que a gente tá falando aqui sobre a gente fazer as coisas o poder da nossa ação a consequência que aquilo nos gera e tal e aí basicamente mano é um livro bom depois você puder ler e é barato eu acho que tem online se você pesquisar procurar então Paulo Vieira Paulo Vieira é o Poder da Ação vou procurar porque é importante isso que você falou de indicação mano tipo assim esse momento é importante pra nós tá ligado é importante que muitas pessoas não compreendem não entendem o porquê que a gente tá trocando essa ideia sim tá ligado ah mano é uma troca não mano é muito mais do que isso tá ligado é um registro sim é um marco da nossa história mano é um momento que a gente se encontrou pra ter uma ideia mano que você falou sobre você eu falei sobre mim falamos sobre outras pessoas outras artes outros momentos que enriqueceu mano eu tenho certeza que eu vou me levantar dessa mesa aqui tio pouquinho mais pouquinho mais de conhecimento do que eu sentei mano tá ligado com mais vontade você despertou a vontade de fazer esse curso mano e eu vou lá fazer mas que você fala mano me manda eu vou te mandar me manda ó vai a minha inscrição tal me manda eu vou porque eu preciso disso tá ligado eu preciso eu sou um cara matutão que sou resistente a muita coisa da nova geração e ao ouvir a nova geração tenho muita dificuldade a isso porque ainda estou preso na geração que fez parte da minha vida da minha do meu crescimento tá ligado então você vai trazer muita referência de hoje que eu não conheço e se você mostrar é bom porra mano eu vou ouvir vou curtir da hora né tenho resistência a isso tanto que mano eu sou um pouco da nova geração que eu conheço são poucos e um barato que eu tenho comigo mano eu gosto de ouvir os perto de mim mano eu escuto muito velho pessoal mano eu escuto muito música da região assim das pessoas há músicas que ninguém escuta não tem muita visibilidade eu estou escutando ali que nem eu tem um grupo chamado Dark Street de Diabema mano eu escuto a música dos caras pelo menos uma vez na semana velho é bom mano Dark Street dá que você já ouviu falar não sou talvez você tenha escutado alguma música assim os caras são da linha de Diabema da Divisa Diabema eles fizeram uma apresentação tem um evento chamado Campana Campana Trap City que fica é um eles fazem na quadrinha que tem no bairro Campanário que fica em Diabema mano é um é um grupo muito bom velho que é composto pelo é o Jeff DS eu tenho uma música com ele não sei se você chegou a ver a música Sem Rastro ouvi tem o do clipe lá e tal é esse ele é um dos membros desse grupo Dark Street né que é o Jeff DS Selvagem e tem outro mania contou em base o nome dele agora mas mano os caras é bom e eu viro e mexo mano você entra no YouTube a música dos caras não tem Miu Vizu mas é muito bom tá ligado é muito bom é muito bom e eu tenho o máximo respeito pelos caras e e registrei essa música com eles aí não pra cima mas é isso eu gosto de ouvir mano que nem tipo tem o aqui né mano deixa sempre aqui na mesa aqui né do mano Pesão do álbum Wimbo essa é louca Pesão forte abraço irmão sem palavras você sempre me fortalecendo fortalecendo louco solitário pó de louco sempre compartilhando né Kelly Rosa e também é um é um ser que ele tem o ser um mutirão né pesado também e é disso de pessoas assim que vai se fortalecendo vão fazendo tipo mano você tava fazendo seu trampo mano então toda a energia vai ser pro seu trampo aí trampo 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 pro seu você lançou mano agora que vai trampar e eu admiro isso tá ligado eu admiro isso e eu gosto de ouvir os meus mano tipo Pesão aquele rosa o Pesão Leonardo o MC Jorge que acabou de lançar um trampo também amor e reflexão que eu participo de um da poesia da música que ele canta eu escrevi a poesia ele transformou em música né poesia de o Gangstar Love que ele é dos anos 84 o MC Jorge mano já o tio eu falo que é o dinossauro do rap de ficar né comigo é o dinossauro do rap mano é mano de 84 tá ligado e pô tá vivo hoje trazendo a energia top assim eu escrevi uma poesia e ele transformou em música e a gente tem esse trampo junto amor a poesia de o Ben Kisalau que ele fala sobre a potencialidade a essência a magia da mulher tá ligado a riqueza que ela tem acho muito louco é que eu mano não decora se não até né tentava alguma coisa e pra cantar também sou péssimo tá ligado mas e eu gosto do ritmo urbano o Will Harper tá ligado da rua o 011 tá ligado 011 não na rua de casa aqui o XA então eu gosto de ouvir esses mano esses eu tive a oportunidade de conhecer tava até te apresentando o Rocha Man o de Campana o RG do QI mano conhecendo esses caras que tipo mano eu tenho acesso eu gosto de conhecer pessoas que eu posso conhecer sim sim ele vai cantar ali pô mano eu vou lá mano eu gosto disso é da hora essa troca de ideia mano porque você conheceu o artista é diferente de você conhecer a pessoa do artista o artista que você vê numa rede social é completamente diferente do que a pessoa é ali no dia a dia mano e as pessoas confundem mano é sei lá as vezes a pessoa ligou a câmera personagem e vamos que mano é isso e não é assim então é da hora e quando você vai conhecer pessoalmente mano é um ponto de um trampo um ponto de um artista mas como pessoa você se frustra as vezes você até fica feliz é melhor do que você imaginava e as vezes mano tipo assim eu tive o prazer de conhecer pessoas super importantes do rap super importante mano e até hoje mano ainda bem eu não tive nenhuma frustração com as pessoas que eu conheci tá ligado o blog fabio brasa ainda em que ele tô com o seu bar é conhecido velho léria rapadura o brasa o brasa ele quando ele começou ele tinha um projeto junto com o MC Garden não sei se eles tinham comentar com você não eu fui eu fui morar em 2022 eu fui morar no interior de São Paulo eu passei oito meses no interior de São Paulo abri mão de tudo e fui embora não conhecia nada em ninguém e aí eu sempre fui fãzaço do especial do especial face da morte sempre fui fãzaço fãzaço e mandei mensagem pro Mano Ed pelo Instagram me recebeu mano por mensagem assim mandou mensagem cara com carinho com respeito mano que tipo surreal 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 mano e aí o Renan Kert ele faz a parada poética toda segunda-feira do mês primeira segunda-feira do mês é a segunda segunda-feira do mês mas não é a primeira segunda eu não lembro muito agora e aí eu falei mano eu tô aqui no interior eu preciso achar algum lugar pra mim ir cara pra mim sentir perto dos meus e eu fui e caí na besteira de falar mano eu vou e ele o Renan Kert ele vem mesa por mesa você quer se apresentar você quer se apresentar ele pega todo o nome mano é muito da hora ele é bem humildoso mano total tio e aí é difícil encontrar os caras assim hoje em dia mano e eu falei cara e eu caí na loucura como que eu tinha participado de abertura do trampo dele aqui no CCN no Centro de Cultura nas igrejas em cima de Oxalá e ele pô veio na mesa eu acabei de dar você tá por aqui mano brincando ali não vou participar vou participar sim e aí participei nesse dia que eu fui mano era o lançamento do trampo tava lutando a pandemia tudo ali mano o lançamento do trampo matemática do GOG Renan Kert e Fábio Brasa top mano eu falei caraca tiozão e eu falei não vou participar mano tinha uns mano tinha muita gente cara muita 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 gente mano eu perdi assim de vista assim mano no barato assim e foi foda porque eu fui apresentar essa poesia e quem tá na mesa de frente assim é o microfone tá o GOG Renan Kert e o Fábio Brasa né só que o Renan Kert tá na movimentação porque ele que articula tudo ele que apresenta né mano e da mesa do lado tava a família face da morte mano eu falei puta mano e o gelo tiozão tô apresentando pros caras mais tipo mano é mano a história da história tá ligado eu sempre falo mano respeitar quem assaltou a estrada tá ligado e esses caras assaltou a estrada vão me chegar até aqui e aí fez a apresentação tudo no final aí o GOG cantou o Renan Kert e o 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 tipo mano fizemos uma breve fala tiramos foto tudo assim mas me mostrou uma humildade sensacional mano sensacional eu tenho vontade de conhecer o Braza mano o Braza puta mano o Braza ele tem muito tempo bom as letras dele e não é tão reconhecido mano eu fico frustrado com ele tipo assim sim eu acho um absurdo eu acho um absurdo um artista do mas sabe por que isso por conta ele ficou conhecido por conta do negócio do Desimpedidos, que era um programa de televisão, que não era um programa de televisão, acho que era um canal no YouTube que tinha Desimpedidos, que gravava conteúdo de futebol. E aí, é... Ele fez uma rima nessa pegada, né? Não, ele fazia rimas, vamos supor, com o tema, sei lá, ele ia lá e fazia o do Ronaldinho Gaúcho, aí fazia o do Rogério Cerno, tem alguns vídeos dele assim. Então, meio que foi criada uma imagem dele primeiro do Desimpedidos e as pessoas deixou de conhecer o lado artístico dele, mano. E outro cara que lança trampo também direto, né? Sempre tá colocando no carro dele. Eu nunca vi um trampo dele, não. Não tem nenhuma rima. Um que eu falo assim, eu falo, mano, esse eu não gostei. Não, mano, eu gosto de todos. Se você colocar todas as músicas pra... Eu não conheço todas, mas todas que eu vi até hoje, eu gostei. Ele é foda. Ele é foda. Ele é referenciado, mano. Ele é foda. Ele é foda. Ele é foda. A paga do prazo é foda. Ih, mano. E tipo, tive que eu prazer esses assos, assim, de conhecer um, porque o Faz da Morte sempre foi um grupo que eu admirei, fez parte da... Me salvou da vida que eu levava. Não, mano. Me salvou as mensagens, Caravana do Almoço, que não é a música que estourou deles, mas pra mim é um hino. Caravana do Almoço, se você tiver uma quantidade de ouvir depois... Vou pesquisar. Mano, é top. É, mano, é uns sete minutos, assim, mesmo, tipo, mano. E a humildade dos caras, a simplicidade e eu... Por ter me salvado, eu... Tipo, mano... Você cria um carinho, né? Um carinho, respeito e admiração. A gente coloca os caras lá em cima. E quando que eu tive o prazer de conhecer perto, mano, e os caras me tratar com respeito, com carinho, mano, foi... Aí, mano, aí já era. Aí eu... Aí eu cuido dos caras lá em cima, tá ligado? E eu tenho... Às vezes eu mando mensagem pro Mano Ed, assim. E nessa pegada, foi onde eu acabei conhecendo. E lá no interior eu conheci Rapadura, Helio Oleria, Gog, Fábio Brasa, o Renan Kera já tinha conhecido aqui, o Pop Black já tinha conhecido aqui, o Aliado G conheci lá, o Aliado G, Mano Ed. Mano, conheci um pessoal importante. Fora o pessoal, que tipo, mano, de lá também que, mano, é... A Oitolândia, assim, eu falo que é o Capon Redondo do interior, mano. É um lugar, mano, porque lá você é muito grupo bom, mano. Oitolândia, Campinas, Somaré, você é muito grupo bom, tá ligado? Realidade, é... Realidade Cruel. Renan, Gog, mano, isso é muita coisa boa, mano. Carol Colombiana, mano, é muita coisa boa, tio. Eu falo que é o Capon Redondo do interior, mano, porque, sei lá, tio, é algo que... É porque teve uma influência muito grande ali, né? Então, tipo, vai e a molecadinha que vai crescendo, vai batendo contábil tudo ali, começa a se espregar nos maiores e vai seguir. E vai, mano, e acho da hora, tipo assim, esse trampo que você fala, de você fazer assim, eu falo, mano, tem um carimbo, tipo, mano, tem esse encontro, a tal dia tem esse encontro pra falar sobre isso e vamos levar isso, é importante, porque tem um fácil acesso, tá ligado? É a mesma coisa os caras lá, os caras criaram, o Renan quer parada poética, onde toda segunda-feira do mês, né? Naquele mesmo lugar, se encontra e você, mano, microfone aberto. Top. Bem coisa... coisa cultural mesmo. Cultural, mano. E, tipo, tem anos, mano, tem anos. Na pandemia, não pôde fazer presença, eu fiz online, eu participei até de um, né? E, mano, é isso. E, tipo, eu vejo esses pequenos gestos, como o você, como o da rua, como o Renan, tá ligado? Como esses encontros de batalha de rima, onde você conhece pessoas, mano, que não poderia imaginar que eu iria conhecer, mano. Não, é que eu tava falando, outro dia eu tava do lado da medusa, passou um mês, a menina, ela lança o trampo e, tipo, ser puta, mano, a menina tava aqui do meu lado. E eu também perdi, perdi essa oportunidade de pegar o número dela, tá ligado? Eu perdi essa oportunidade. Eu mandei mensagem no Instagram pra ela, pra ela vir... Puta, antes dela... Mano, eu me sinto culpado, velho. Medusa, se um dia você ver esse vídeo, me perdoa. Puta, ela chegou, ela... ela chegou, a gente chegou até a trocar mensagem no Insta, na época. Agora, se eu mandar, eu acho que ela não me... Ela tá demorando pra isso, mas a mulheria também, né, mano? A visibilidade aumenta. Então, às vezes, você manda mensagem, vai lá pra baixo. Ela não tem culpa, coitada. Assim, ela não tá nem vendo. Mas é isso. E também ela tá... Ela tá em movimento constante também, né? Porque você vê batalha de rima, você vê que ela tá, poção, tô aqui, tô ali, tô não sei o quê. Ela tá em tudo. E eu acompanho ela na rede social e eu vejo que a família dela, o pessoal me incentiva ela. O pai dela, você não vê o pai dela. É, o pai dela tá sempre com ela. Ah, vou pra batalha... Mano, e eu acho que ela não é da Quebrada. Eu acho que ela vem pra cá por conta das batalhas, mano. Porque... Será, mano? Eu acho que ela deve ser daqui de perto, mano. Eu acho que não. Eu vi e mexe, eu vi ela com o PC, tá ligado? É, você vê ela com o PC. Então... Vi e mexe, eu vi ela com o PC, ela é de skate, mano. Ah, então pode ser, sim. Tá ligado? Pode ser aqui da região aqui do nosso Joaniza, a cidade de Má, de Adema ali, ó. Ela tá aqui, mas não tá longe não, mano. E é da hora você ver pessoas assim, com tanta potencialidade perto da gente, né, mano? Sim, sim, sim. E é um bagulho que ficou marcado, né, mano? Você viu a mina e um mês ela lançou o trânsito, tipo, mano, eu conheci essa mina, eu tava do lado dela, cara. É, eu tava do lado dela aqui, conversando com ela. Mano, e era, pô, humildade total, de verdade. Total, total. Isso é louco. Irmão, a gente tem que chegar ao fim, né? Se não a gente deixar aqui, a gente vai... Até amanhã. Até amanhã, porque tem assunto, mano, tem várias coisas assim. Tipo, mano, que seja o primeiro de vários. Pode ser. Tá ligado? E tipo, mano, o pessoal do selo... Pô, cara, vamos trocar ideia, vamos combinar. Vamos convidar, vamos fazer uma edição pro selo. Vamos! Os três juntos. E a gente, é um conteúdo bom. Vamos, vamos sim, pra nós, mano. É, pra gente divulgar esse IP aí, vai ser bom. Pra nós, mano, vamos sim. Mas eu queria duas coisas, mano. Na verdade, três. Eu gostaria que você falasse o que eu... Mano, quem gostaria de falar, eu não perguntei. Tá ligado? Ah, não. Acho que eu falei tudo o que eu tinha pra falar, sim. Eu queria que, mano, deixasse muito aberto, mano. Fazer suas considerações e falar alguma coisa. Mano, o louco não perguntou isso. Eu queria falar sobre isso. Mano, aconteceu... Não, acho que a gente falou de tudo que tinha necessidade. A gente conversou, sim. Tem mais nada, não. Foi bem focado. Isso é importante, mano. Obrigado. Eu fico contente por isso. Tipo assim, mano. Ter conseguido abraçar o objetivo que a gente tava trocando ideia, tá ligado? Da melhor forma possível. Isso, eu fico muito contente. Tem uma lembrança, mano, do Pó de Louco pra ti, cara. De verdade, mano. E você merece, hein. De verdade. Você merece isso. E com todo carinho e respeito. É simples, mano. Mas é... Todo coração, mano. Da produção Pó de Louco. Eu vou colocar num quadro, mano. Eu vou colocar num quadro. Valeu, mano. Obrigada. De verdade. É uma lembrança do Pó de Louco, né? Do Louco Solitari e da Michelle. E... Cara, você merece pelo seu trampo, assim. Sua simplicidade. Tá ligado? Você merece, mano. Valeu. Obrigado, viu, mano? De verdade mesmo. Ficou sem jeito. Fiquei, mano. Fiquei sem... Eu sou tímido. Dá pra você ver. Ah, mas... Mas você merece, mano. É simples, mas você merece, cara. Valeu. Tá ligado? E é como você falou. Simples, mano. Faz toda a diferença, mano. Faz, cara. Tá ligado? Valeu, mano. Fechou até o silêncio da parada agora. Tá ligado a esperar, mano. Não, mas isso que é o da hora, mano. É de não esperar e você receber, mano. Top, top. Tá ligado? E é, mano. Você merece. E eu queria fazer um pedido, mano. Uau. Encerrar o Pó de Louco com uma palinha. Mais uma palinha pra gente, né, mano? Mais uma. É. Mas... Mostra pro pessoal, mano. Certificado. Aqui, ó, galera. Ficou. Certificado de participação e agradecimento do Instituto Art. Por participar da gravação do Pó de Louco. Organizado e produzido pela equipe Louco Produções. 1 de fevereiro de 2024. Michelle Ferreira Produção e Louco Solitário. Apresentado. É isso aí. 1º de fevereiro vai ao ar o programa, né? A gente tá gravando. A gente grava antes. Infelizmente, a gente não tem as condições pra fazer ao vivo. Mas, logo menos, vamos estar fazendo ao vivo. Correndo até de subjetivo aí. E... O Pó de Louco é uma forma que eu encontrei dentro da quebrada. Através de um bate-papo com o da Rua, MC Jorge, Will Rapper, James Banto. Aqui na garagem de casa que a gente fez o evento. Se encontrando e o da Rua vê. Não, tem que fazer um podcast. Tem que fazer um podcast. Tem que trazer essas histórias e... É um dos... Das mentes fundamentais pra isso acontecer, tá ligado? É o da Rua. E aí é onde que a gente... Eu encontrei, mano. Pra poder homenagear pessoas que, infelizmente, não são conhecidos pela mídia. Mas são conhecidos por nós. E são abraçados por nós. Então, isso é uma forma de homenagear, de prestigiar e de fortalecer de alguma forma. Deixar registrado talentos, potencialidades nessa mesa. Como Vinicius Duarte e tantas outras pessoas que vieram e vão vir. E eu deixo aqui aberto. Se quiser participar, mano, chama no Instagram. Chama no Facebook. Louco Solitário Oficial. Tá no Instagram. Tem no YouTube. Tem no Facebook. O Facebook tá no Desgama Louco Solitário. E a porta tá aberta, mano. Pra vocês virem, trocar uma ideia. E falar sobre o tranco, a arte, a história e a luta de vocês. Pra finalizar, Vinicius Duarte da Melhor Qualidade. Tamo junto, cara. É isso aí. Bom, vamos finalizar com o Starbucks. Demorou aí, ó. Olha aqui, olha que pesado. Pode ser. Isso aqui é a base de Starbucks. Tá falando que não. Tá pra comentar, irmão? Tá no máximo. Tá no Instagram. Que eu te conheci e me apaixonei pela sua voz. E eu percebi o quanto que ela era doce. Mas não se iluda que isso aqui é só um lance. Quem olha de longe pensa que é o quê? Nós estamos buscando ouro e poder. Socorro o sistema e boto pra fuder. Na frente da caixa jogo uns pra quê? Vai. Vida sincera. Poucas ideias. Olha essas mina pagando comédia. Acima da média. Já vi a tragédia. Nem lembro onde nós está. No Starbucks. Olhava pra gente. Sorriu, ficou contente. Cuidado o componente que nós é. Bicho solto. Se tá em perigo nós salva. Na vida eu sou mais do que alfa. Poucas ideias. Pra ter nenhum rolê tão bem. Foi Starbucks. Que eu te conheci e me apaixonei pela sua voz. E eu percebi o quanto que ela era doce. Mas não se iluda que isso aqui é só um lance. E é isso. Louco Solitário. Pod Louco. Vinícius Duarte. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Valeu. Cofre toda a quarta. Sai no carro forte. Não vejo trampando. Didi apregando.